GoiRoc, futebol com inteligência. Boa tarde, ouvintes da GoiRoc Web Rádio. Falamos ao vivo nesta terça-feira. Terça-feira, eu tô bem atrasado. Nesta quinta-feira, dá um despertador aqui pra mim. 18 de janeiro de 2018, agora são 3 horas 24 minutos pelo horário brasileiro de verão e vamos acompanhar dentro de instantes a partida entre o Bulaspor e o Galatasaray, o jogo de volta das oitavas de finais da Copa da Turquia. Eu não vou arriscar falar o nome da competição em turco, até porque não é a minha especialidade. Então vamos ficar apenas com a Copa da Turquia mesmo. Você vai ficar aqui na companhia de Rodrigo Tonhato e pode acompanhar a nossa transmissão aonde você estiver. Muito simples, basta entrar no nosso site GoiRoc.com ou então em aplicativos de rádios, como o Tanim Rádios Net. E também você acompanha a nossa transmissão pelo nosso aplicativo. Você não conhece, vai lá na Play Store, baixe e é de graça. Para quem tem Android, você acompanha a nossa programação 24 horas por dia, aonde você estiver. Muito Rock'n'Roll, agora com novos programas, que vão ter mais três novos programas semana que vem, mas a gente faz a surpresa para contar no domingo para vocês. E também sempre um jogo ao vivo por dia, que podem se transformar dois, porque também temos um jogo internacional que passamos para vocês. Hoje são dois, agora Budaspor e Galatasaray. Mais tarde, a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista contra o Santo André. E através do nosso aplicativo, você consegue interagir conosco. Você pede a sua música favorita, você manda o seu recado por mensagem ou por áudio. Então grave o seu áudio e apareça aqui ao vivo na nossa programação. Outras formas. Redes sociais, anote aí o nosso endereço. No Facebook e Twitter, arroba Go e Rock. Tudo junto fica Go e Rock. Ah, como arroba? Twitter é mais fácil o arroba, né? Mas no Facebook, facebook.com.br. Go e Rock, twitter.com.br. Go e Rock. E no Instagram, arroba rádio Go e Rock. Instagram.com.br. Rádio Go e Rock. Então, atiando bem mastigado. E pelo nosso WhatsApp, o número é 11979998778. Repetindo, 11979998778. Para quem também quiser mandar mensagem direto para mim, você consegue interagir aqui comigo no Twitter. Anote aí o meu endereço. É Rodrigo Tonhato. Tudo junto, né? Arroba Rodrigo Tonhato. Ou para você que não conhece, né? O italiano ou o francês, né? Que tem esse GN. É Rodrigo Tognato com um G mudo. Então fique aí na minha companhia. E participe da transmissão. De novo sozinho. Então não me deixem só. Façam o jogo comigo. Então já vamos com as duas escalações. Agora são 3 horas 27 minutos. Enquanto não chega o sinal lá da Turquia para nós fazermos a transmissão. Os dois times já devem estar em campo neste instante. Então começamos pela equipe da casa. Pelo Budaspor. É sempre bom lembrar isso, né? Na língua turca, o C tem som de D. Então não é Bukaspor, é Budaspor. Equipe está escalada pelo técnico Mehmet Belgen com um. Koti, 43. Baliku, 53. Ildirin, 35. Yasgeli, 97. Findikit, 5. Toraman, 24. Özkan, 9. Alkan, 11. Shilin, 17. Chakmak, 19. Aldemir. Então o repeteco do Budaspor escalado pelo técnico Mehmet Belgen. Número 1. Koti, Balikov, Ildirin, Yasgeli, Findikit, Toraman, Özkan, Alkan, Shilin, Chakmak e Aldemir. O Belgen tem no banco de reserva os seguintes atletas. 15, Güzel, 20. Kesgin, 20. E 3, Cambeiro Dlu, 25. Güller, 33. Alic, 77. Gilligan e 99. Pero. Só para um nome mais fácil aqui para o nadador. Espero que ele entre durante o jogo para me auxiliar. E agora vamos com a equipe visitante. Vamos com Galatasaray de técnico novo com Fatiterin. Experiente interminável. Fatiterin que escala a seguinte. Escalação, 1. Kisjan, 2. Mariano, 3. Maikon, 15. Donk e 33. Laftolevich. Meio de campo com 28. Ginter, 8. Inan, linha de 3 armadores. Pelo lado direito, 89. Feguli, centralizado. 7. Österkin. E pelo lado esquerdo, número 10. Belhandar. À frente, número 18. Bafetimbi. Gomi, então o repeteco do Galatasaray. Istjan, Mariano, Donk, Maikon, Latovlevic, Günter, Inan, Feguli, Österkin, Belhandar e Gomi. Fatiterin tem no banco de reserva os seguintes atletas. É um banco com muitos titulares. Um, Musleira. Quatro, Aziz. Seis, Tiguerdi. Nove, Derdiok. Onze, Gimush. Gimush, né? Com aquele S lá. Quatorze, Lines. Vinte, Indai. Vinte e quatro, Gary Rodrigues. Sessenta e quatro, Denayê. E vinte e dois, Balta. Essa equipe do Galatasaray. Arbitragem da partida está a cargo de... Serkan Tokat. Ele será auxiliado pela dupla Mustafá. Que beleza. O assistente número um é o senhor Mustafá Samas. E o número dois é o Mustafá Savranlar. O quarto árbitro é o Kadir Sadlã. Então este é o time do Galatasaray que dentro de instantes enfrenta a equipe do Budaspor. Agora são três horas e trinta minutos. Enquanto a gente não chega aqui com sinal também, vamos explicar um pouco aqui a situação da Copa da Turquia. Estamos na fase de oitavas de final. Esse é o jogo de volta. Na verdade, esse é o jogo que encerra a programação. Na ida disputada na semana passada, o Galatasaray ganhou por 3 a 0. Então, conquistando uma boa vantagem para este jogo de volta. O campeonato turco que teve a última rodada no dia 23 e 24 de dezembro. E volta a partir deste final de semana. Então já fica também o convite. Temos ao vivo, na segunda-feira, o jogo do Galatasaray contra o Kaiser Espor fora de casa. Então, o Kaiser Espor e o Galatasaray às 3 da tarde, pelo horário brasileiro de verão. E quem marcou esse jogo contra o Budaspor, que a gente disse que foi o de ida, foi no dia 26 de dezembro. Então, só agora, praticamente um mês depois, o Galatasaray volta a fazer um jogo valendo alguma coisa. Esportou dois amistosos neste meio tempo. Vitória sobre o Vitor Ur-Constanta e o Tuz Laspor. Quem marcou, quem marcaram os gols foram o Inan e o Guimush. Então, vitória por 3 a 0. O Guimush balançando as redes duas vezes contra a equipe do Budaspor. Quem passar ainda ninguém sabe, né? Como serão os confrontos, porque o sorteio vai acontecer amanhã. Mas os outros sete times já estão classificados. E são os seguintes, né? Começando aqui pelo Jentiler Biligui, que derrotou o Bursaspor pelo critério de gols marcados fora de casa. O Coney Aspor passou pelo Trondiaspor. O Fenerbahçe passou pelo Istambuspor. O Akisar Beledi Aspor eliminou o Boulospor. A surpresa foi a eliminação do líder da Liga Turca, o Istambul Bachak Sheir, que perdeu para o Giresun Aspor. O Bixictas eliminou o Osman Espor e o Kayser Espor eliminou o Antalya Aspor. Então, já são sete times classificados. Se o Galatasaray avançar, ele entra como cabeça de chave. Então, seria Bixictas, Fenerbahçe, Galatasaray e o Akisar Beledi Aspor, que no sorteio poderiam enfrentar o Jentiler Biligui, o Coney Aspor e o Giresun Aspor. Caso avance, né? Aconteça uma surpresa e avance o time da terceira divisão, né? O Budaspor. Então, ele viria para o outro lado e o Gensher Biligui entraria como um dos cabeças de chave da Copa da Turquia, dessas quartas de final. Aconteceu, hein? Chegou até hoje. Agora o nosso sinal lá da Turquia. Vamos, então, pegar aqui o sinal alternativo aqui para passar para vocês essa partida. É que o Galatasaray já entra praticamente classificado. Que beleza. Quando a gente tentar conectar, vamos com uma música rapidinho. Já já voltamos. Ou mais, aqui na Gol em Rock Web Rádio. Já que o sinal oficial não chegou, a gente pega um alternativo. Já estamos com quatro minutos e meio. Jogo na cidade de Esmirna. Vão empatando sem gols. O Budaspor e Galatasaray. Então, repetindo para vocês, o Galatasaray joga para uma derrota de até dois gols de diferença para seguir na competição. Encontrar os seus rivais, Fenerbahçe e Peixictas na próxima fase da competição. Recebe a bola do Michael ali pelo lado direito para a Pensa. Não tem muito espaço. Na verdade, a equipe vai jogar para tentar se entrosar. Após a chegada do técnico Fatit Terim. Já que o Igor Tudor foi demitido. Galatasaray chegou a abrir uma larga vantagem na Superliga Turca. Mas perdeu a primeira posição para o Istambul Baixak Xeir. E chegou a ter nove de vantagem para o Fenerbahçe. Agora tem apenas três. O Fenerbahçe, o terceiro colocado. Faz muito frio em Esmirna. Mas estão todos lá aguentando a partida. Da Gwenrock traz a emoção do esporte para você. Cinco minutos, trinta e três segundos. O primeiro tempo, Budas por zero. Galatasaray também zero no jogo de volta das oitavas de finais da Copa da Turquia. E mais tarde tem Palmeiras de Santo André aqui na Gol em Rock Web Rádio. Vai trocando o passe da equipe do Galatasaray ali no campo de ataque. O lançamento buscando a passagem do lado esquerdo do Berranda. Foi muito forte. Apenas protege ali o lateral. O Liderin sai jogando o número 53. Chuta a bola para frente. Bateu no jogador adversário. Saiu direto pela linha lateral-lateral para o Budaspor. O Budaspor, equipe de Buda. Um distrito ali da cidade de Esmirna. Esmirna, a terceira maior cidade da Turquia. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais sobre a história dessa cidade. Que tem a ver com Guerra Fria. Com a antiguidade. Tudo aqui daquela região. Tem muita história. Agora é falta para a equipe do Budaspor. O Budaspor que joga com o uniforme azul meio rocheado. Um azul royal, talvez. Com detalhes em amarelo na camisa. Shorts e meiões também dessa cor. Já o Galatasaray, que é o uniforme tradicional. Camisas com as cores dourado e vermelho. Shorts branco e meiões vermelhos. E quando está o Maicon ali, acontece de tudo. Agora acabou dividindo. Ele vai se levantando aos poucos. O Zagueirão parece que acabou se chocando com o seu próprio companheiro. Acabou levando um carrinho ali. O número 8, o Inan. Na sequência, o Maicon chegou para brigar com o jogador adversário. E acabou caído no chão. É falta para a equipe do Galatasaray ali pelo lado direito. Bem perto da linha do meio de campo. Quem vai fazer a cobrança do Maicon. Ele acaba saindo. O Inan toma a frente. Esse movimento ali, o Feguli. Mas ele volta atrás com o Maicon. O Maicon domina a bola. O número 3. O Galatasaray que chegou a mudar o esquema. Começou jogando no 3-5-2. 3-4-3. Aí o Tudor acabou adaptando para alguns jogos. Para o 4-2-3-1. Acabou que parece. Ele também volta a jogar com uma linha de 4. Agora passa para o Gomi. Acaba afastando de lá a zaga do Bulaspor. 7 minutos 0x0. É o resultado de momento da partida que você acompanha aqui na Goin Rock. Web Rádio. Sempre lembrando, participe da nossa transmissão no 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8-1-1-9-7-9-9-9-8-7-7-8. Vai avançando ali pelo lado esquerdo. O Feguli faz o corte na marcação. Vai fazer o cruzamento na área. Quem é que sobe? A zaga do Bulaspor. Do Bulaspor. Opa! Do Bulaspor. Tem o Bulaspor. O Bulaspor. E eu vou me confundindo. Acaba cortando de lá, mas a bola volta com o Galatasaray na defesa com o número 33. O Lato Levite. Ele para, pensa, faz a inversão de jogada. Perigosa ali buscando o Michael que domina. Toca curto ali para o seu companheiro que volta para receber o número 28. O Ginter vai avançando ali. O jogador ele para, pensa, toca na direita. Para a passagem do Feguli. Tenta a tabela com o Mariano. Mariano de novo com o Feguli. Feguli recomeça atrás com o Ryan Dunk tocando para o seu companheiro. A bola chega na esquerda mais uma vez com o Inão. E não para, pensa, não acha espaço. Então ele recomeça ali com o Feguli. Domina a bola número 89. Tem o Mariano ao seu lado. Ele para, tenta fazer o corte ali no jogador. Passa mais à frente para o seu companheiro, para o estequinho. Volta com o Feguli. Domina a bola número 89. Faz o lançamento do lado esquerdo. Mandando para a passagem do Lato Levite. Que acabou perdendo no corpo para o jogador adversário. E agora é a tentativa de sair do contra-ataque. A equipe do Budaspor. Apertada ali pela defesa do Galatas. Será ele somente para a frente buscando o atacante Aldemir. Mas chega primeiro o Michael. Acaba cortando de lá. E apenas lateral para a equipe da casa. Estádio pequeno. Estádio acanhado. Mas praticamente lotado. As duas torcidas vão cantando até o momento. Você acompanha aqui na Goin' Rock. Vai vir rádio. Olha o Kano domina a bola ali no centro. O gramado vira para o lado direito. Buscando o Ildirinha. Ele para. Pensa o número 53. Toca atrás mais uma vez ali. Para o Toraman. Faz o lançamento na área. Buscando seu companheiro. Buscando Aldemir. O Michael briga por ela. E acaba caindo nas mãos do goleiro. Reserva do Isdjan. Aí é difícil, hein? Número 67. Mas o assistente já marcava a posição de impedimento. 9 minutos. 0x0 é o placar de momento. Vai avançando de novo a equipe do Galatasaray. Lançamento à frente. Buscando o Gomi. O Gomi contra o marcador. Tenta proteger ali no corpo. Já na entrada da área. Pelo lado direito. Contra a marcação ali. Número 24. Dozkan. Mandou para a passagem do Feguli. A bola bateu por último. No próprio jogador do Galatasaray. Exatamente. É o que marca a arbitragem. O Diego Inrock traz a emoção do esporte. Para você. 10 minutos. 13 segundos. Deste primeiro tempo. Budas por zero. Galatasaray zero. No jogo de volta das oitavas de finais da Copa da Turquia. Com este resultado. O Galatasaray vai avançando. Porque venceu em Istambul por 3 a 0. E vai conhecer apenas amanhã o seu adversário das quartas de finais da competição. Marcador Goenrock. Oferecimento da AcuShop. AcuShop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Lembrando você para participar no nosso WhatsApp. 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8. Pelas nossas redes sociais. Twitter, Facebook ou Instagram. Pelo nosso aplicativo. Com mensagem de texto. Ou mensagem de áudio. Lançamento ali para frente. Buscando. Olha o Demir. Acaba cortando de lá. O Maicon. Brigou por ela. O Feguli. Acabou ganhando lateral. Lateral para a equipe visitante. Que já sai jogando ali. Bola para o Gomi. Acabou invertendo errado. No campo de ataque. Troca passa ali. Equipe do Budas por. Acabou deixando escapar um pouco. Couturaman tenta abrir o lado esquerdo. Mas já teve roubada do Feguli. É a chance de contra-ataque. Passando para o Belandá. Vai avançando ali. Foi desarmado no corpo. Exatamente. Falta para a equipe visitante. O senhor ali. O Sercan Tocat. Parece que vai dar o primeiro cartão amarelo da partida. Para o número 53. Ildirim. Ali com as mãos. Reclamando com arbitragem. Mas foi realmente no corpo do Belandá. É falta perigosa para a equipe do Galatasaray. Na verdade, falta foi em cima do set. Estequim. Falta perigosa. Talvez for para o Maicon. Que bate bem ali de fora. Vamos ver quem vai assumir essa batida. A equipe vai empatando sem gols. Vamos chegando a 12 minutos. Então confirmado o cartão amarelo para o número 53. Sandiar Ildirim. Ele orienta ali os seus companheiros. Estão conversando ali o Maicon. O próprio Maicon que vai para a cobrança. Ele conversa com o Inan. Vamos aguardar aí o que vai fazer o número 3 brasileiro. É a chance dele abrir o marcador em Esmirna. Esmirna. A terceira maior cidade da Turquia. Eu já disse isso. Daqui a pouco passo os dados corretos para vocês. Agora sim parte o Maicon. Correu. Bateu. Defendeu o goleiro. Bem posicionado ali o número 1. O Koti. Tranquilo no seu canto. Quase ali perto do seu lado direito. Agora sim. A Esmirna. O Esmir em turco. Em grego Esmirne. Uma cidade ali da Turquia. Terceira maior população. Com quase 4 milhões de habitantes. Perdendo apenas para Istambul. Cidade do Galatasaray. Ankara a capital purca. Já participou ali de império. Ou seja, é importante. No Maregeu. No Império Lídio. Também teve a questão da Guerra Fria. Mas isso eu explico um pouco para vocês. Depois. Porque troca passes a equipe do Galatasaray. Lendo do seu campo defensivo. Parece que são 3 zagueiros mesmo. Que a equipe está jogando. O Donk. Ele joga um pouco mais avançado. Pensei que jogaria como zagueiro. Mas está jogando um pouco mais à frente. Com um Guinter formando a dupla de zaga com o Maicon. Mas de novo a equipe do Galatasaray. Tem toda a tabela com um fego ali para a passagem do Isequim. Cortou dali a marcação. Bola volta com a equipe. O visitante passou pela primeira marcação. O Inan abriu na esquerda para o Berranda. E a chance do gol bateu para fora. Chutou cruzado o Berranda. A bola iria para fora. O fego lhe tentou alcançar. Com um gol aberto. Mandou para fora. Salva impulsão de perdimento. Mas parece que a arbitragem não marcou. Que gol perdido pela equipe de Istambul. Era a chance de abrir o marcador para ter um pouco mais de tranquilidade no marcador. Incrível também ali. Porque o Isequim poderia tentar o chute direto. Ele com aquele cabelo meio samurai ali. Que sinceramente é feio para a Dedelo. Desculpe os ouvintes que têm esse cabelo. Preferiu o passe para o meio. Mas o Feguli não... Parece que não acreditou na jogada. Acabou o desviando para fora. Ótima oportunidade desperdiçada pela equipe. Comandada pelo técnico Fatiterim. Fatiterim. 14 minutos então. Segue 0x0. O marcador. Agora a arbitragem para. E marca a falta do número 19. O Aldemir. Ele subiu contra o Dom. Que também aconteceu com o seu companheiro ali. O Chakmak. E levou a pior e a arbitragem. E marcou a falta dele. Não entendi também a atitude da arbitragem. Segue o jogo. Lance normal. Posse de bola para o time visitante. Já está jogando. A bola chega no goleiro Istian. Istian. Vai ser difícil falar Istian. Istian. Istian na verdade. Istian seria né. Meio complicado a língua turca. Mas a gente vai tentando aqui. Agora lançamento do Feguli. Dominou dentro da área. As costas da marcação. Rolou para trás. Dominou o Berranda. Bateu para fora. Incrível. Gol perdido pelo jogador do Galatasaray. Chutão para frente. Que dominou muito bem o Feguli. Nas costas da marcação. Em vez de aceitar o chute. Ele rolou para a entrada da área. O Berranda dominou. Tentou fazer um golaço. E a bola passou muito perto. O Triscão da trave. Mas o gol estava quase aberto. O goleiro estava vendido. Que ótima oportunidade perdida pelo Galatasaray. Pelos franceses ali de Istambul. E agora a arbitragem pára. Marca o quê? A gente vai pedir a troca da bola. Será bola murcha? Até em futebol eu vou fazer jogo com bola murcha. Que beleza. E agora o Roque traz a emoção do esporte para você. Vamos chegando às 16 minutos. A etapa inicial. O Galatasaray pressiona. Já teve duas boas oportunidades. Mas segue empatando sem gols com o Budaspor. No jogo de volta das oitavas finais da Copa da Turquia. O Galatasaray vai avançando. Porque venceu no final do ano. No dia 26 de dezembro. Por 3 a 0 no jogo Dida. E assim vai alcançando as quartas finais. Junto com o Seu Cevais. O Bexictas. E o Fenerbahçe. Mas o adversário será conhecido apenas amanhã. Vai trocando passo a equipe do Budaspor. Ali não consegue chegar no seu campo de ataque. Bola volta ali atrás para o Balicuve. Para o goleirão Kote. Que sai jogando ali na direita com o Ildirin. Vai avançando o número 53. Marcado pelo Berranda. O chute dele não foi bom. Acabou cortando de lá o Donk. A bola está sendo disputada no meio de campo. Quem ficar com ela é o número 8. O Alkan vai avançando ali pelo lado direito. Contra a marcação do adversário. Contra o Ginter que chegou em cima dele. Tenta proteger ali o Alkan contra dois jogadores. Mesmo assim conseguiu ganhar a bola. Rolou para trás. Vai trocando passes. A equipe com o Chirin. Chirin faz a inversão de jogada para o lado esquerdo. O passe não foi bom para o Balicuve. Que consegue dominar. Número 43 para a Pensa. Faz agora o lançamento à frente. Corta de la zaga com o Mariano. Mas a bola volta ainda com a equipe da casa. Mas já errou o passe o Balicuve. E o Donk retribui. Dá um chutão para frente. Para o goleiro Kote. Que já sai jogando do seu lado direito ali com o Yasguili. Toca mais à frente com o arcão número 8. Tem até um pouco de liberdade. Ele abre na direita com o Lirin. Lirin para a Pensa. Volta atrás com o Yasguili. O zagueirão agora toca para o Chirin. O Chirin vem buscar o jogo. Passe errado para o Gomi. Desviou de cabeça. Sai o goleiro Kote para cortar ali. E recomeça do lado esquerdo. Quase se complica a equipe do Budaspor. Lançamento para a frente. Buscando ali na frente o número 19. O Aldemir contra o Lafto Levítica. Apenas protege. O Romeno vai tentar sair jogando. Com toque de letra. Mas obviamente sai direto pela linha de fundo. Posse de bola para o Budaspor. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais sobre essa equipe. que está perto da zona de abaixamento. Lá na terceira divisão do Campeonato Turco. Lá vai de novo a equipe. Atacando agora pelo lado esquerdo do campo. A bola chegou ali no número 11. Com o Chirin tenta fazer o cruzamento em cima da marcação. Ela sai direto pela linha lateral. Lateral de novo para a equipe da casa. A bola bateu no Fegulik. Vem ajudar ali na marcação. No lado direito da defesa do Galatasaray. Bola lançada na área pelo Balikov. Acaba cortando de lazaga do Galatasaray com o Maicon. Completa dali o Fegulik. Mas a bola chega ainda na entrada da área. Tentou ganhar o Toramã. Bola chegou no Balikov de novo. Vai fazer o cruzamento na área. Buscando quem? O Maicon que corta de cabeça. E é escanteio para o Budaspor. Agora fazendo um pouco de pressão. Ali no seu campo de ataque. Para deliro dos torcedores que empurram. É a grande chance de vencer o poderosíssimo Galatasaray. Tem essa rivalidade, né? Galatasaray e Fenerbahçe. Até errado falar qual que é o maior time dos dois, né? Até para o pessoal não ficar bravo comigo. Agora vai fazer a cobrança de escanteio ali. O número 8. O Alkan coloca a bola na área. Corta dali a zaga do Galatasaray. Após um furdunço. Ela volta ainda com a equipe. Balikov faz o passe. Mais à frente. Dominou a bola no peito. Vai levando até a linha de fundo. Faz o cruzamento ali. O número 24. O Alkan na segunda. Trave. Brigou por ela o Maicon. Quem fica com ela? É a defesa do Galatasaray. Está jogando com o Guinness. Dá o chutão para frente. Buscando. Ali o Stokin dominou no peito. É a chance do contra-ataque. Colocou a bola na frente para o Gomi. Foi muito forte. Mas também parecia em posição de impedimento. Ou não saiu do seu próprio campo. O goleirão Kod ali está bravo. Com a sua equipe. Lançamento na área do Chirin. Buscando o seu companheiro. O Aldemirio acaba cortando de lá. Mas o jogo está paralisado. Porque tem um atleta. Número 17. Chakmak. Está caído. Dentro da área. E o senhor Sercan. Tocato para o jogo. Para ver o que acontece. O número. Iassin. Seria Iassin Chakmak. Ali ele desviou de cabeça. A bola ficou ali no meio. Pediu bola na mão. Sinceramente. Não vi essa bola tocando na mão. E aí ele foi depois atropelado pelo Laftolevice. Dentro da área. O Laftolevice. O romeno. Que veste a camisa de número 33. E aí a Gwenrock. Traz a emoção do esporte. Para você. 20 minutos. 30 segundos. Do primeiro tempo. Budas por zero. Galatasaray também zero. No jogo de volta. No jogo de volta. Das oitavas de finais. Da Copa da Turquia. E assim vai avançando. A equipe de Istambul. Porque venceu na ida. Por três. A zero. Marcador Gwenrock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição. No mercado de materiais. Para a acupuntura. Hoje temos um jogo de destaque. Também pela Copa do Rei da Espanha. Real Madrid Leganês. Como você já escutou aqui. Para quem já conhece a Gwenrock. Sempre um jogo de futebol internacional. Por dia. Mas cai justamente no horário. Do Palmeiras Santo André. Então por isso. Hoje não vamos fazer o Real Madrid. Mas no domingo sim. Real Madrid Deportivo. O La Corunha. A partir da 1h15 da tarde. Pelo horário brasileiro. De verão. Sarai vai trocando passes. No seu campo de ataque. Só o Maicon no campo defensivo. O Don que manda ali para o Gunners. Domina a bola. O Alemão. Ele abre na esquerda. Para o Lato Levitch. Volta com o Gunners. O Don que avança um pouco ali. Para receber. Para tentar criar uma jogada. Mas ele já volta com o Gunners. Não acha espaço. Ele recomeça atrás com o Maicon. Vai jogando meio que uma espécie de líbero. Mais secuado com seus companheiros. Esse movimento Mariano. Mas ele tendo passe para o Gomi. A frente. Acaba cortando de lá. Mariano brigou por ela. Ganhou. Tabelou com o Feguli. Está na entrada da área. Tentou o Chapeuzinho na marcação. A bola desviou no jogador do Budaspor. E caiu direto nas mãos do Cote. Sai jogando ali curto com seu companheiro. 22 minutos. 0x0. É o placar aqui na Go and Rock. Vai de novo aqui. O Galatas trai a paz. Foi muito forte para o Belanda. Briga ali por ela. O Gomi evita a saída pela linha lateral. Contra a marcação do Liderin. Partiu para cima. Também chega. Mais um marcador. Mas acabou errando o passe para o Berlanda. Na entrada da área. E a chance de contratar aqui para a equipe do Budaspor. Lançamento ali buscando. Chuck Mack. Bola que corra ali na frente do Michael. Que mesmo assim se esforçou para desviar de cabeça. A bola volta com a equipe do Galatasaray. A gente já contou um pouco de Esmirna. E que foi importantíssima na Guerra Fria. Daqui a pouco eu completo o lançamento para o Feguli. Nas costas da marcação. Falhou a zaga. Domina a bola. Liorgerino faz o cruzamento na área. Buscando o Gomi. Não conseguiu alcançar. Mesmo assim o Laftolevich bateu para o Feguli. Que evitou a saída para o outro lado. Tocou para trás. Mas estava em posição de impedimento o Feguli. Que beleza. O Laftolevich agora conseguiu finalizar. Muito mal para o gol. Agora sim. Esmirna. Que foi uma base militar. Onde os Estados Unidos instalaram 15 mísseis ali naquela região. Cruzamento ali que não deu em nada no Mariano. Então dá para a gente completar. Onde poderia alcançar a União Soviética. Aquela época. A Turquia sempre foi uma parceira dos Estados Unidos. Aí na região do Oriente Médio. E ali acabou desencadeando toda aquela questão com Cuba. Que depois da União Soviética acabou instalando também a crise dos mísseis ali em Cuba. Que acabou causando todo aquele embargo na ilha do Caribe. Que a gente conhece até hoje toda essa questão. Então Esmirna é a base. Mas não é apenas por isso. Esmirna é uma cidade importante em toda a história ali. Região no Mar. Região. 24 minutos. Posto de bola para a equipe do Budaspor. Saindo jogando pelo lado direito. Tenta o passe ali com o número 17. Tchakmak. Quem também aparecia por ali era o número 11. Esmirna. Conseguiu dominar a bola seu direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Galatasaray. Que já está jogando no seu campo defensivo com o Maicon. Domina a bola. O exagueiro do São Paulo. Ele para. Pensa. Não vê ninguém perto dele. Agora sim. Toca mais à frente com o número 8 com o Inan. Passe não foi muito bom. Mesmo assim consigo dominar o capitão da equipe do Galatasaray. Passa mais à frente. Para o Stequim. Tem liberdade para avançar. O passe para o Gomi. Nas costas da zaga. Foi muito forte. Vai direto nos pés do goleiro Cote. Que apenas protege. Vai sair jogando ali com os seus companheiros. Hoje também temos Copa São Paulo de futebol júnior. Daqui a pouco a gente passa com mais afinco para vocês. Mas só para informar. Daqui a pouco começa o jogo entre o São Paulo e o Vitória em Ribeirão Preto. E aqui o Vitinho João Pessoa. Virou o nosso ouvinte aqui. Agradecendo por a Goinho Rock transmitir na campeonato que muita gente deixa de lado. Ele disse que adora essas competições. Se pode transmitir cada vez mais. Nunca vai perder. Muito obrigado Vitinho pela sua audiência. Mas lá vem agora o Galatasaray pelo lado direito. Cruzamento para o Gomi. Defendeu o goleiro. Olha a sobra. Para fora. O Beranda perdeu outro gol. Inacreditável. Mais um passe para o Fegulim. Velocidade. Ele fez o cruzamento na área. O Gomi desviou para a defesa do Cate. A bola sobrou. Como diria o José Silvério. Pedindo me chuta, me chuta, me chuta. E o Beranda chutou para fora. É a segunda ótima oportunidade. O camisa número 10 desperdiça. E o jogo segue 0x0 em Esmirna. E a Goinho Rock traz a emoção do esporte para você. 26 minutos do primeiro tempo. Budas por zero. Galatasaray zero. Por mais gols que a equipe do técnico Fatih Teri continue perdendo. O Galatasaray vai avançando para as quartas de finais da Copa da Turquia. Porque venceu na ida por 3x0. O marcador Goinho Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Obrigado aí ao Vitinho. E também essa é a ideia da Goinho Rock, viu Vitinho. Sempre trazer, a gente traz as grandes ligas, né? Como amanhã tem ETAF e Atlético Clube. No sábado tem Arsenal e Crystal Palace. Só que domingo tem o clássico holandês, né? O Ajax e o Feyenoord, né? Às 11h30 da manhã. Então a Goinho Rock sempre tenta trazer o... Vamos dizer que assim, o lado B, né? Do futebol mundial. Para mim é tudo futebol, né? Para mim futebol alternativo é beat soccer. É futebol de salão. Futebol não tem essa de ser alternativo, não, né? São 11 contra 11. É futebol. Às vezes a gente não tem tanto contato. Mas para isso que existe a Goinho Rock. E já nota aí na sua agenda, hein? Segunda-feira tem mais Galatasaray contra o Kaiser Spor. A partir das 3h da tarde, pelo horário brasileiro de verão. Só que agora o jogo válido pelo Campeonato Turco, pela Superliga Turca. 27 minutos vai estar jogando ali o goleiro Kati. Dá um chutão para frente. A bola chega ali do lado direito com o Schirin. Protege contra a marcação adversária. A equipe do Buda Spor consegue colocar a bola no chão. Domina a bola o Schirin. Faz o lançamento ali para frente buscando o Tchakimaki. Corta de cabeça o Gunter. E a bola volta com a equipe do Galatasaray. Mas está sendo disputada ali no meio de campo. Volta com a equipe da casa. Domina a bola ali, número 8. O Arkan vira atrás. Agora sim a bola chega do lado esquerdo com o Balikub. Tenta a tabela com o seu companheiro. Número 43 faz o lançamento na área. Para a passagem do companheiro. Dominou de costas contra a marcação. O Arkan agora sim voltou para o Balikub. Faz o cruzamento rasteiro. E aí fica fácil para o Donk cortar. Mandar a bola direto pela linha lateral. Vamos chegando a 28 minutos. O placar segue 0 a 0 em Esmirna. Mas lá vai de novo a equipe do Buda Spor. O Balikub fez o corte na marcação. Colocou a bola na área. E afasta de lá o Maicon. Bola vai ser disputada ali no meio de campo. O Oskan protege contra a marcação. O Feguli conseguiu passar. Volta na esquerda com o Balikub. Número 43 vai para o pé direito. Tabela mais uma vez com o seu companheiro. Coloca a bola na área. Quase encobre o goleiro reserva. O Isidjan. O Isidjan, né? E foi direto pela linha de fundo. E ainda hoje, a partir das 7h15 da noite, tem Palmeiras e Santo André aqui na Gwenrock. Jogo válido pela primeira rodada do campeonato. Paulista de futebol. E fiquem espertos, hein? Tem Libertadores. Copa do Brasil. Muito esporte para você. Vamos chegando a 29 minutos. Lá vai de novo a equipe do Galatasaray. Avançando ali pelo centro do gramado. Bola chegando no Ostequim. Tentando passe para o Feguli. Mas o passe não foi muito bom. Apenas protege dali a zaga. Acaba afastando. Briga por ela. O Mariano dá uma cabeçada na bola. A bola volta no meio com o Melandá. Que não conseguiu ganhar no corpo. E assim, sai jogando perigosamente. A zaga do Budasporo. O goleirão chuta para frente. Escorrega. E acaba acertando o Gandula. Que beleza! É apenas lateral para a equipe do Galatasaray. Pelo lado esquerdo do campo de ataque. Sai jogando de novo a equipe de Zambu. No seu campo ofensivo. Pá! Será buscando o Belandá. Mas a bola voltou no Ostequim. Mas segunda arbitragem. Houve falta. Falta em cima do número 35. E asguilhe falta para a equipe da casa. A gente disse, né? No começo da transmissão. Já estão sete times classificados, né? Para as quartas de finais. Resistindo apenas o confronto entre Galatasaray. E o time do Budaspor. O outro... O sétimo foi conhecido hoje, né? O Caizerespor, que já havia vencido em casa. Voltou a vencer hoje em Antalha. O Antalhaspor por 2x0. E conquistou a classificação para a próxima fase da competição. E foram gols brasileiros, né? De William e Henrique Boldrin. Então, segue vivo o Antalhaspor. O que o William é esse, hein? Pra quem não sabe, né? O Caizerespor, equipe do Asamoa Jean. É o William com passagem pelo futebol romano. Assim como o Henrique Boldrin. Com pouca história do futebol brasileiro. Lembra uma partida transmissida aqui pela Goi Rock, hein? Lá pelo mês de novembro. O Caizerespor foi buscar um empate lá contra o Fenerbahçe. Em Istambul. Que o Asamoa Jean saiu do banco de zero. Fez o gol de empate aos 49 do segundo tempo. Boa equipe da Liga Turca. Daqui a pouco a gente passa também a classificação do Galatasaray e do Budaspor. Nas suas ligas locais. Agora lançamento ali para o Balikov. Acabou saindo... Balikov, na verdade, né? Acabou saindo com bola e tudo. Pela linha de fundo. Reposição para o goleiro Isjan. E a Goi Rock traz a emoção do esporte para você. 31 minutos, 15 segundos do primeiro tempo. Segue Budaspor zero. Galatasaray também zero. No jogo de ida. No jogo de volta. Que beleza. Sempre com a Copa da Turquia. Das oitavas de finais da Copa da Turquia. Como venceu na ida por 3x0. O Galatasaray vai avançando para as quartas de finais da competição. E assim vai aguardar por Coniaspor, Giresunspor, Gentiler Biligui e o Akisar Beledispor na... Não, Akisar Beledispor, desculpem. Vai para o outro lado da chave, né? Então, pelo Kaiser Espor, pelo seu adversário no sorteio que vai ser feito amanhã. Que você vai saber aqui na Goi Rock os confrontos da próxima fase da competição. E segue com a posse de bola para a equipe do técnico Fatiterim. Daqui a pouco eu confirmo qual passagem do Fatiterim pelo Galatasaray. Porque ele é eterno lá, né? Dá algum problema com o treinador. Ele chama o Fatiterim. Agora lançamento na área. Passe para o Gomi. Bateu. É gol! Gol! Do Galatasaray! Bafetim Bigomi empurrando para o fundo das redes. É um blaseiro que até confundiu aqui o narrador. Lançamento para o Steckin que apenas rolou para o meio da área. Deixando o seu companheiro livre para empurrar a bola. Para o gol vazio. O Galatasaray sai na frente aos 32 minutos. Gomi! Budas por zero. O Galatasaray 1! De novo, né? Conseguiu colocar a bola no chão. E foi o suficiente para abrir o marcador. Lá em Esmirna. Como já explicamos, né? Venceu na ida por 3 a 0. O Galatasaray confirma de vez a sua classificação para a próxima fase da Copa da Turquia. Agora, de novo, lançamento pelo lado esquerdo buscando o Steckin. Corta de lá a zaga do Budaspor. O Vitinho aqui participou, né? Mas eu agradeço também. O Vitinho é você que está aqui na nossa escuta. Não é normal a gente terem veículos de comunicação que transmitem, né? Como nós fazemos competições da Turquia, da Grécia, da Escócia, da Ucrânia, da Rússia. Vocês vão ver aí com o decorrer do tempo. E também vocês, o público que acompanha, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. E fiquem conosco, porque hoje ainda tem Palmeiras e Santo André aqui na Golden Rock. Web Rádio. Lá vai de novo a equipe do Galatasaray. Passe para o Gumi. Acabou recuando. Desperdiçando contra-ataque. Domina a bola. O Inan vai avançando ali no centro do gramado. E começa com o Dom, que domina a bola. O Andes volta de novo com o Inan. Sem pressa. Já se fecha todo ali o time da casa no seu campo de defesa. Peraí, que agora apareceu uma notícia meio bombástica, pelo menos para mim, que não tinha visto ainda. Guerreiro de volta no Corinthians. Acabou que vocês falam isso daí comigo. Achei um pouco estranho isso daí. Até fiquei aqui meio perdido na formação, porque aí seria uma bomba gigante, hein? Guerreiro no Corinthians. Mas lá vai de novo a equipe do Galatasaray. Lançamento para o Gumi. Domina ali tranquilamente o zagueiro Yasguili. Sai jogando com o chutão para frente, buscando o seu companheiro. Bola para o Aldemir ali pelo lado esquerdo do campo de ataque. Faz o cruzamento. Foi o chute direto. Mas a bola saiu por cima do gol. Na verdade, quem fez o chute foi o Chirin. E o Aldemir ficou reclamando ali no centro da área. Boa oportunidade. Talvez a melhor da equipe da casa nesta partida até aqui. O Galatasaray, o vice-líder da Superliga Turca. É até incrível falar que o time está em crise, né? Mas teve que mudar de treinador. O Igor Tudor começou muito bem. Mas o time não teve bons resultados desde então. Pese a eliminação ainda na segunda fase preliminar da Liga Europa para o Esterson da Suécia. Que até fez sucesso mais para frente, né? Agora vai enfrentar o Arsenal na primeira fase mata-mata da competição. Mas o Galatasaray teve muitos tropeços. Com isso, o técnico croata foi demitido. E a equipe está na segunda colocação com 35 pontos. Apenas um do Istambul Baixak Sheir, que é o líder do torneio. Mas a gente sempre lembra, né? O Galatasaray chegou a ficar 9 pontos à frente do Fenerbahçe quando era líder. E agora só tem 3. O Fenerbahçe, o terceiro colocado. 3, não. Tem 2. O Fenerbahçe está 3 do Istambul Baixak Sheir. Então é Istambul 36. Galatasaray 35. Fenerbahçe 33. E Besiktas 30 ao lado do Caizer Espor, né? Como a gente havia comentado, Fazer Espor. E o Gostep e o Esmir. Esmir, a grande equipe aí, né? Da Esmirna, que vai levando vantagem até aqui, né? Ali na sua região. Time novo, né? Que subiu da segunda divisão nessa temporada. E vai fazendo sucesso logo na sua primeira temporada. Você escutou aí o barulhinho do WhatsApp. É para você participar aqui da nossa transmissão. Mande o seu recado. O número é 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8. 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 36 minutos no primeiro tempo. Budas por 0-1 para o Galatasaray. Gol marcado pelo Bafetimbi Gomi. Aos 32 minutos da primeira etapa, rolando para o gol vazio após passe do seu companheiro, do Estequim. Então, a equipe aí em vantagem. Porque venceu o jogo de ida das oitavas finais por 3 a 0. Assim vai confirmando a sua classificação para a próxima fase da competição. E ainda hoje tem Palmeiras e Santo André aqui na Gwenrock. Estarei de novo nessa com os comentários do Leonardo Paioli Carras. E amanhã campeonato espanhol a partir das 6 da tarde. Atlético Clube de Vival visitando o Retafe lá no sul de Madri. Lá vai de novo a equipe do Galatasaray. Daqui a pouco completo o passe na área para o Estequim. Conseguiu passar. Não, fez muito bem ali a proteção. O zagueiro lideria e saiu direto pela linha de fundo. Quase é o segundo gol do Galatasaray. E ainda nesses dias, né? Essa semana, sábado tem campeonato inglês. O Arsenal Crystal Palace. À noite, São Paulo e Grêmio Nembordontino pelo Campeonato Paulista. Domingo, rodada quádrupla, hein? Ajax, Feyenoord, Real Madrid, Deportivo, La Corunha. Botafogo de Ibirão Preto e Palmeiras. São Caetano e Corinthians fechando na segunda-feira com o Kaiserisporo Galatasaray e Santos e Bragantino. É muito, mas muito futebol para vocês aqui na Gol em Rock. Aqui, Web Rádio. O marcador Go em Rock, oferecimento da Acu Shop. Acu Shop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. 38 minutos, vai trocando passes da equipe do Galatasaray no seu campo de defesa. Apenas administra o resultado, vence por 1 a 0. É muito superior ao Budaspor. Budaspor, como nós já dissemos, está em 15º lugar. Em um dos grupos da terceira divisão do Campeonato Turco. A equipe tem apenas 13 pontos conquistados. Junto com o Tuz Laspor. Acabou completo. Passa dentro da área, cruzamento para o Gomi. Corta de Lazaga. Volta ainda com o Lávito Levite pelo lado esquerdo. Tenta achar espaço ali, só que ninguém chega para fazer ajuda ao lateral romeno. Tenta a tabela com o Sequin, deixa a bola passar. Sobrou o Kuinan na entrada da área. Rodou ali na frente, bateu. Desviou na marcação. Vai saindo direto pela linha de fundo. Agora não conseguiu finalizar bem ali o meio campista do Galatasaray. Que na verdade era o Belandá e não o Inan. Belandá posicionado um pouco mais defensivo neste momento da partida. É escanteio. Daqui a pouco eu passo a classificação do grupo do Budaspor na terceira divisão da Turquia. Porque é escanteio pelo lado esquerdo do campo de ataque. Agora sim quem está na bola é o Inan. O capitão do Galatasaray vai cobrar curto. Esse mal do futebol mundial. Recebeu de novo a bola. Tocou atrás para o Sequin. Faz o cruzamento na área direto. Defendeu o goleiro. O coach estava esperto ali para evitar a surpresa. E assim continuar com 1x0 no marcador. Agora sim o Budaspor é o 15º colocado da segunda divisão do campeonato turco. Que equivale à terceira divisão. Tem a mesma pontuação do Tuzlaspor. Que é o 16º colocado. Nesse grupo o Kimizi cai em 3 para a divisão inferior. Para a terceira divisão que equivale à quarta. A quarta estão caindo o Tuzlaspor. Kodjael, Bilixpor, o Mersin e o Yurdu. Só que o Budaspor tem 3 pontos a menos. Ele já começou com 3 pontos a menos. Foi punido pela Federação da Turquia. Mas também não mudaria muito. Ele apenas ficaria com 16 pontos. Junto com o Budurum Spor. Budurum quem conhece diz que é um paraíso. Lá na praia da Turquia. Quem sabe aí a Turquia Airlines que é para atucinar a gente. A gente consegue alguma coisa. A gente vai dar para a Bodrum. Ou para a Istambul também. Esmirna. A gente aceita qualquer coisa. É só entrar em contato aqui com a Gwenrock. Que nós aceitamos. E a Gwenrock traz emoção do esporte para você. 40 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Budaspor 0. Galatasarayun. Gol dele. Bafetimbi Gomi. O jogo de volta das oitavas finais da Copa da Turquia. Lá atrás vai avançando porque venceu o jogo de ida por 3 a 0. Vai conhecer apenas amanhã o seu rival em sorteio que vai acontecer lá na Federação Turca. Atrial cobrado ali pelo lado direito pelo Mariano. Acabou desperdiçando a bola. Vai avançando a equipe do Budaspor. Mas não tem tanta qualidade assim. Recupera a equipe do Galatasarayun. Ginter. Sai jogando ali o lateral alemão. Toca curto com o Donk. Donk jogando hoje um pouco mais à frente. Ele para. Pensa. Tenta a tabela com o Inan. Bola volta de novo com o número 8. Inan. É avançando o doido da esquerda para a direita. Agora tenta chamar o Mariano. Ali o Mariano volta com o Donk. A equipe se fecha bem. O time do Budaspor. Mas sempre que coloca a bola no chão. O Galatasarayun consegue chegar com perigo. Tanto que o glorioso Berranda. Lá já perdeu dois gols cara a cara. Um até com o goleiro batido. Outro ele tentou fazer um golaço. Quase conseguiu. Mas também desperdiçou uma oportunidade fácil. Mas mesmo assim a equipe vai avançando com tranquilidade. Vai trocando passes no campo de defesa. Agora sim vai avançando para o campo de ataque. Mas você começa ali atrás com o Ginter. Lomina a bola. O zagueirão alemão abre na esquerda. Com o Lafto Levite. O Romeno recebe a bola. Volta de novo. Ali com o Donk. Donk um pouco mais atrás. Ele para. Pensa. Tem o Inan mais à frente. Olha o que ele faz. Toca com o Berranda. O Berranda domina. Volta atrás com o Donk. Que toca curto para a passagem do Ginter. Ginter para todo o time do Galatasarayun. No campo de ataque. Tabela ali com o Inan. Bola volta com o Donk. A equipe vai gastando tempo. Essa é a verdade. E mesmo assim faz uma festa linda. O torcedor do Budaspor. No seu estádio. Deixa eu pegar aqui o nome correto do estádio. Para não passar informação errada. O Yen Buda Stade. Buda como já dissemos. É um distrito ali de Esmirna. Na região do Ejão na Turquia. Lançamento para o Mariano. Acaba cortando. Primeiro ali o Balikov. O Balikov. Não é Balikov. O Balikov. E afasta de lá o número 43 da equipe do Budaspor. Lateral já cobrado. O Mariano tenta o passe ali para o Belandá. Não conseguiu mais ou menos. Sem volta para ele. Ele toca com o Feguli. Faz o cruzamento na área. Buscando o Sequim pelo lado esquerdo. Evita a saída pela linha de fundo. Toca atrás para o Lovato Levite. Domina. A chance de colocar a bola na área. Mas ele volta atrás com o Inan. Inan para. Pensa. Não acha ninguém. O Gomi se movimenta. Vem receber a bola. Faz o lançamento na área. Para o Feguli. Ajeitou. Um chute de primeira. Gol. No Galo da Sarai. Este. Quem camisa número 7. A equipe de novo trabalhou de pé em pé. O Gomi saiu da área para tentar a jogada. Mas o Inan foi muito inteligente. Mandou para o Feguli. Que infiltrou sozinho. Mais inteligente ainda foi o Argelino. A bola não veio na medida para a finalização. Ele apenas ajeitou para trás. Para o chute do Astequim. Número 7. Pegar de primeira no canto. Sem chance de defesa para o goleiro Cote. O Galatasaray aumenta em Buda. Budas por zero. Galatasaray 2. E até o carrancou do Fatiterim. Ele não soltou um sorriso. Mas aplaudiu a sua equipe. Galatasaray agora. É só esperar, né? Não dá para falar que futebol também. Ah, futebol tudo pode acontecer. Mas para acontecer essa virada tem que acontecer algo impossível. Passe na frente do Gomi. Salve a posição de impedimento segundo a arbitragem. São 5 a 0 na eliminatória. Não acredito que o Budas por possa fazer 6 gols, né? Já que se fizer 5, o Galatasaray ainda avança pelo critério de número de gols marcado fora de casa. O glorioso Bafetimbi Gomi. Jogador de 32 anos, né? Natural de Lassene-Schumer. Francês com nacionalidade senegalesa. Jogador que já tem 14 gols, né? O artilheiro da Liga Turca. Lá vai de novo o Galatasaray pelo lado direito com o Feguli. Tentou o corte na marcação, mas foi muito bem. E o zagueirão, o número 35. E Asgli para sair jogando. Torca com o Balicuve. Passe mais à frente ali para a passagem do número 5. Vai avançando o Toramã. Faz o lançamento buscando o Tchakimã. A bola foi muito forte. Mesmo assim consegue dominar ali na área. O número 17. Ele para. Toca atrás para a chegada do companheiro. A bola foi passada errada. Mesmo assim o chute de fora da área. Muito mal. O chute ali do número 8. O Alkan não pegou bem na bola. Já passamos nos 45. A arbitragem deu um minuto de acréscimo. Então vai acabar a qualquer momento o jogo. Neste primeiro tempo. O árbitro já olha para o elogio. E apita o final do primeiro tempo. O jogo que nós já esperávamos que não fosse de muita dificuldade. E o Galatasaray vai vencendo por 2 a 0. Com um gol do Gomi. E outro agora no final do Estequim. E assim vai avançando para a próxima fase. Da Copa da Turquia. Agora são. Vamos pegar aqui o relógio. 4 horas 21 minutos. Pelo horário brasileiro de verão. Então hoje a gente para o intervalo. Para quem já conhece a Gwen Rock. A gente sempre traz um destaque musical. Vamos passar aqui alguns jogos. Desta quinta-feira. Pelo Brasil e pelo mundo. Temos Copa das Nações Africanas. A Zâmbia vai vencendo. O jogo já no final. Costa do Marfim por 2 a 0. Com dois gols do Mulengar. Ainda hoje tem Uganda e Namíbia. Temos também Copa do Rei da Espanha. 6h30 da tarde. Leganês e Real Madrid. Lá no saudoso Estádio Butarque. Que em 2007. Uma vez o jogo perdia lá no Butarque. Estádio do Leganês. Simpático. Agora está reformado com a equipe na primeira divisão. Também assistiu o jogo já de terceira divisão. Leganês e Real Oviedo. Que beleza. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Temos também Campeonato Paulista. 7h30 da noite. Dois jogos. Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. E Palmeiras e Santo André. O jogo aqui da Goi Rock. Que eu também vou fazer ao lado do Leonardo Paioli Carrasa. Temos também Campeonato Carioca. 7h30. Vasco e Bangu. Campeonato Gaúcho. 9h. O Inter estreia na temporada contra o Veranópolis. Campeonato Mineiro. 7h30. O Atlético Mineiro visita o Boa Esporte em Varginha. Temos campeonatos pelo Nordeste. Então vamos lá. Copa do Nordeste. São três jogos nessa quinta-feira. 8h pelo horário brasileiro de verão. 7h pelo horário do Nordeste. Ferroviário e ABC em Fortaleza. A CSA e Sampaio Correia em Maceió. E às 10h15. Bahia e Botafogo da Paraíba. Temos também Campeonato Goiano. O Vila Nova contra o Iporá. E Campeonato Pernambucano. Se não me engano, Santa Cruz contra o Vitória de Pernambuco. Então muito futebol pelo Brasil nesta quinta-feira. E tudo o que acontecer nos jogos. Você vai saber amanhã na nossa programação. Dentro das edições do nosso Go and Rock Hits. Amanhã serão três edições. Às 10h, a 1h e às 8h da noite. Hoje ainda tem a terceira edição do Go and Rock Hits. Que é acabando Budaspur e Galatasaray. Depois na sequência, como já dissemos, tem Palmeiras e Santo André. E ainda hoje, o horário é um pouco diferente. O Go and Rock Tracks. Com uma hora toda de Guns N' Roses para vocês. Então a partir das 9h30 da noite. Então o resto aqui é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos um jogo em andamento. E a vitória vai vencendo São Paulo em Ribeirão Preto. São Paulo 0, vitória 1. Jogos de quartas de final. Gol do Flávio. Ainda hoje, 6h30, Santos Internacional e Franca. Amanhã dois jogos. 7h20, Palmeiras e Portuguesa no Paquimbu. E 9h30, Havaí e Flamengo na Arena Barueri. Agora são 4h23min. Antes de irmos com o nosso destaque musical. Que hoje será duplo. Hoje não será nada da Turquia, viu pessoal. Para quem esperar algo absurdo, não. Serão bandas aqui que vocês já conhecem. Da Gol em Rock Web Rádio. Então, mande seu recado para a gente. Pelas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Twitter, Facebook, arroba Gol e Rock. Instagram, arroba Rádio Gol e Rock. Pelo nosso aplicativo com mensagem de texto ou mensagem de áudio. Também pelo nosso WhatsApp no 11979998778. Então é isso. Vamos agora... Vamos começar com uma banda sul-africana. Vocês já conhecem. Quem conhece a Gol em Rock sabe quem é. Que é o Cedar. E depois vamos com uma banda australiana para vocês. Com o Jet. Então começamos com Same Day Life aqui na Gwyn Rock. E depois temos Jet com Are You Gonna Be My Girl. 4 horas 32 minutos. Horário brasileiro de verão. Estamos de volta aqui na Gwyn Rock para o segundo tempo. De por enquanto 2x0. Galatasaray em cima do Budaspor. Jogo de volta das oitavas finais da Copa da Turquia. Para quem gosta do time não interessa tanto. Mas a gente sempre tem uma certa audiência. O pessoal que procura os brasileiros. Quero saber como os brasileiros estão jogando. O Mariano não está agredindo muito no jogo de hoje, pessoal. Está meio que perdido ali. O pessoal não está jogando tanto com ele. Forte dele é o ataque. Ele também não está avançando muito. Não é só nesse jogo. Dos outros jogos que eu já trabalhei do Galatasaray nessa temporada. Ele não encheu os meus olhos. O Michael é aquele cara de segurança na defesa. Por incrível que pareça. Ele está dando muito bem. Ao contrário aqui do Brasil. Então o Michael tem uma atuação aqui. E o Mariano um pouco apagado. Até o momento no jogo. Os dois times ainda estão nos vestiários. E vão voltar aos poucos para o gramado. Então de novo vamos repetir a nossa agenda. Até segunda-feira aqui na Golden Rock. Hoje ainda temos o Campeonato Paulista. A partir das 7h15. A bola rola 7h30. Palmeiras e Santo André pelo Campeonato Paulista. A 1. Eu estarei nessa ao lado do Leonardo Paiole Carras. Amanhã, 6h da tarde. O Retafe contra o Athletic Clube de Bilbao. Sábado, dois jogos. Uma da tarde. Arsenal e Crystal Palace. E as 7h00 São Paulo e Grêmio no Horizontino. Domingo e a rodada quadruple. Já notem na agenda. Deixem o seu smartphone. O seu computador ligados aqui. O seu tablet na Golden Rock. Desde as 11h da manhã. Começando com a AX e Feyenoord. Não, Feyenoord. Como vocês preferirem. Na sequência. Já na sequência mesmo. Acabou no jogo. Já muda para Real Madrid Deportivo La Coruña. 1h15 rola a bola. Mas talvez comece uma transmissão. 1h17. 1h18. Dependendo do horário que terminar o jogo. Na Holanda. A gente espera que sem atrasos. Depois do nosso intervalo musical. Obviamente. Voltaremos lá pelas 4h30. Com a rodada dupla do Campeonato Paulista. Começando com Botafogo de Iberão Preto. E Palmeiras. E depois na sequência. Tem São Caetano e Corinthians. Então muito futebol no domingo para vocês. Na segunda-feira. Mais dois jogos. À tarde. Temos o Galatasaray. Restreando pelo Campeonato Turco. Após essa parada de janeiro. Contra o Kayser Spor. Fora de casa. O perigosíssimo Kayser Spor. E às 3h da tarde. E às 8h. Temos a partida entre Santos e Bragantino. Pelo Campeonato Paulista. A 1h. Nossa programação não está definida até o... Até março. Mas a gente passa até segunda-feira para vocês. Depois a gente passa um pouco mais. Então é isso pessoal. Nossa agenda da próxima semana. 4h35. Os dois times ainda não voltaram para o gramado. Para o gramado lá. Lá do campo em Buda. Distrito de Esmirna. Vamos aguardando. Um jogador do Galatasaray. Sem camisa ali. Realizando aquecimento. Sinceramente não consegui prestar atenção. Qual que é. Não sei se é o Gary Rodrigues. Ou o Derdiok. Vamos aguardar. Talvez seja. A única alteração. Feita pelo técnico Fatih Terim. Ficou falar do Fatih Terim. Deixa eu pegar aqui. Os dados do treinador turco. Espiritíssimo. Para quem não lembra. Ele era o treinador da seleção da Turquia. Na Copa de 2002. Ele também foi jogador. Ele jogou no próprio Galatasaray. Ele que é de 4 de setembro de 1953. Jogou no Adana Dermespor. E no Galatasaray. Treinou as seleções turcas. Também. Ele começou a carreira de treinador em 87. São 3 ou 4 passagens. Agora eu estou um pouco perdido aqui também. Nos dados do treinador. Daqui a pouco a gente passa com mais certeza. Aqui para vocês. Também confiar no Wikipedia não dá muito certo. Deixa eu fazer uma pesquisa correta aqui. Eu já passo para vocês certinho. Como foi a carreira do treinador. Começou no Ankara. Em 87. Depois foi para o Gustepe. O rival do Budaspor. O Gustepe Smir. Passou pela seleção sub-21 turca. Pela seleção principal. Depois foi treinado o Galatasaray. Fiorentina. Milan. Galatasaray de novo. Seleção da Turquia. Galatasaray. Seleção da Turquia. E Galatasaray de novo. Então ele já está nessa dança desde 2002. Na verdade desde 93. Só teve dois anos fora. Que foi na Fiorentina. E no Milan. Eterno. Então ou ele estará no Galatasaray. Ou na seleção da Turquia. Já o espiritíssimo treinador. Notícia enquanto os dois times não voltam para o gramado lá em Esmirna. O jogo da Copa São Paulo. Pelo que me passaram aqui. Está paralisado entre São Paulo e Vitória. Porque não tem ambulância no estádio. Sinceramente eu não sei o motivo. Talvez alguém se machucou ou não. Mas ele não está. O jogo está paralisado lá em Ribeirão Preto. Que beleza. Em nada do sítio. Só agora vai voltando o Budapur. Meu Deus do céu. Para que tanta demora. Vai acabar quebrando aqui a nossa programação da Gwyn Rocks. Continua assim. A gente encerra o jogo. A gente vai ter que encerrar a nossa transmissão aqui. O Galatasaray também volta agora. Meu Deus do céu. Então é isso pessoal. Mande mensagem aqui para mim. Como já disse. Hoje de novo estou aqui sozinho na transmissão. Já é uma tônica desses competições internacionais. que a Gwyn Rock faz. Mande mensagem aqui no nosso WhatsApp. 11 9 7 9 9 9 8 7 7 8. Então repetindo. 11 9 7 9 9 8 7 7 8. Pelas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Também pelo nosso aplicativo com mensagens de texto. E mensagem de áudio. Repetindo. Acabando a partida. A gente tem a terceira edição do Gwyn Rock Hits. É a nata da nossa programação. E também muitas notícias para vocês. 7 e 15. Começa a nossa transmissão para Palmeiras de Santo André. E 9 e meia. O nosso Gwyn Rock Tracks. Desta quinta-feira com o Guns N' Roses. Uma hora inteirinha para vocês. Parece que agora vai, hein? Que agora começa o segundo tempo. Finalmente. Os dois times já estão em campo. Quem vai dar a saída é o Budaspor. A equipe da casa joga à esquerda do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. E ataca para o lado direito. Com um uniforme ali meio roxo, azul. Azul anil. Não sou muito bom para definir esse tipo de coisa. E o Galatasaray joga à direita. E ataca para o lado esquerdo. Com o seu uniforme tradicional. Essa bela camisa. Vinho e dourado. Vai a equipe atacando com o Feguli. E avançou na entrada. A galera bateu em cima da marcação. O Galatasaray já indo para o ataque nesses primeiros instantes. E aquilo que eu falei. Quem estava ali já sem camisa era o Derdioc. Então a primeira alteração promovida pelo técnico Fachterim. Número 9, Derdioc. Sai o número 10, Berranda. Berranda que perdeu dois gols incríveis. A equipe já vem mais ofensiva. Recebe a bola. Mariano foi na linha de fundo. Faz o cruzamento para trás. Passa por todo mundo. Tentou dominar o Steckin. Não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Quer dizer, tem uma bola ali de evitar. Uma bola fácil de evitar a saída. Mas ele não conseguiu. Então primeiro, nem chegamos no primeiro minuto. Já vai duas vezes para o ataque. O time do Galatasaray. Vamos aguardar como que vai armar esse esquema. Acho que o Fachterim vai testar dois atacantes enfiados. Ao que parece, o Gomi continua à frente. E o Derdioc volta um pouco mais. Mas vamos aguardar. Acho que continua no 4, 2, 3, 1. Com o Derdioc ali mais secuado. Jogando centralizado. Roubada de bola do Steckin. Tocando curto com o Feguli. Feguli cortou para o centro. Volta atrás. Não achou espaço. Domina a bola do Inan. Manda para a passagem do Donk. Tem ali na esquerda o Lavo Tulevich. Mas o Donk toca curto com o Inan. Não é a do Donk armar a equipe. Ele é mais um defensor. Volta atrás com o Maicon. Maicon passou errado. Roubada de bola da equipe da casa. Lançamento ali para frente para o Tchek Mac. Tenta ali contra o Gunis. Mas o Gunis vai muito bem. Domina. E sai jogando com o seu goleiro. Não foi bem agora. O Tchek Mac, na verdade. E sai jogando ali muito mal. Mas a arbitragem parou. E marcou falta. Falta do Tchek Mac. Em cima do goleiro. O Isdjan da equipe do Galatasaray. Vamos chegando a 2 minutos. Vai trocando passes da equipe da casa. Com a equipe visitante. Desculpem com o Inan. Abrindo para o Feguli pelo lado direito. Mandou de primeira. A primeira parte do Tchek. Não conseguiu dominar. Mas o Isdjan briga por ela. Na entrada da área. Chega primeiro a marcação. E sai jogando ali o número 53. Ildirim. Toca para frente. Se complica. Acabou tropeçando na bola. O número 5 ali. O Toraman. Roubada de bola do Galatasaray. Que vai trocando passes. Com o time de ataque. O Feguli está na marcação. Sai muito bem. Tribou o primeiro. Tentou passar pelo segundo. Aí se complicou. E perdeu a posse de bola. Mesmo assim briga por ela. Lovito Levits. Mas chega primeiro a marcação ali com o Toraman. Acaba cortando de carrinho pela lateral. Lateral para o Galatasaray. Já cobrado. Equipe troca passes no seu campo de ataque. Com o Donk. Donk agora recomeça na defesa. Com o Maicon. Dá um chutão para frente. Passa de primeira para o Derjok. Não conseguiu dominar. E quase se complica ali. O Yasguili toca atrás para o goleirão. O coach sai jogando na direita com o Ildirim. Domina a bola. Toca mais à frente com o seu companheiro. A equipe tenta afastar o perigo. Não consegue. Agora sim a bola chega ali na frente com o Tchekmak. Acabou caindo após a chegada do Gönis. É o que marca a arbitragem. Budaspor 3 minutos 0 a 2. Placar de momento. O Galatasaray vai vencendo a eliminatória por 5 a 0. Então a gente vai repassar aqui os bancos de reserva para vocês. O Budaspor tem o 15 Guizel. O 20 o Kesguin. 23 o Camberdjulu. É Camberdjulu mesmo, né? 25 o Guler. 33 o Haiti. 77 o Güligen. E 99 o Peru. Já o Galatasaray, o técnico Fatiterin, tem ainda o Musleira 4 a 6. O 6 o Di Gerdi. O Derdióquio que já entrou, né? 11 o Gümüş. 14 Elines. 20 o Indaê. 24 o Gary Rodrigues. 24 o Denaere. 22 o Balita. Então estes são os dois bancos de reservas. E o Galatasaray vai trocando passes no seu campo de defesa. Domina a bola o Maicon recebendo ali da direita do Mariano. Ele vai avançando o zagueiro brasileiro. Toca mais à frente com o Don, que tem liberdade. Mas não sabe muito bem o que fazer com a bola. Acabou ganhando o tranco. Foi para frente. Fez o lançamento para o Gominário. O Gominário bateu de primeira no travessão. Mas estava em posição de impedimento. Esse lançamento do Dom, que aí foi para calar o narrador. Que lançamento para o Gomi, que bateu de primeira e ia fazendo um golaço. A bola explodiu no travessão, mas também não valeria. Porque estava em posição de impedimento. Muita gente não gosta do Gomi, mas a verdade é que ele faz gol, né? Querendo ou não, sempre vai muito bem o atacante francês. Lembrando que ele é o artilheiro da Superliga Turca. Com 14 gols marcados até o momento. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 5 minutos 20 segundos deste segundo tempo. Bulas por 0, Galatasaray 2. Golos de Gomis e Ostequim neste jogo de volta das oitavas finais da Copa da Turquia. Os outros sete times já estão classificados. São os seguintes. Besiktas, Fenerbahçe, Kayser Spor, Konyas Spor, Giresons Spor, Gentiler Bli e Akisar Beledi Spor. O último time a conquistar a classificação foi hoje. O Kayser Spor que venceu fora de casa o Antalias Spor por 2 a 0. Então esse Galatasaray e Budas Spor encerra a agenda das quartas de finais do torneio. O marcador Gwenrock oferecimento da Akushop. Akushop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Lava de novo Galatasaray pela direita. Cruzamento do Feguli! Ele não pegou bem na bola, mas quase encobriu o goleiro Cote. Era para fazer um golaço o argilino da equipe do Galatasaray. Só que a bola foi direto pela linha de fundo. Vai ter ali reposição o goleiro Cote para fazer. E ao que parece ainda está paralisado o jogo em Ribeirão Preto. Daqui a pouco a gente confirma o retorno lá por falta de ambulância. São Paulo vitória pelas quartas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse ano ainda não, mas quem sabe ano que vem a gente comece a transmitir a Copinha. Jogando de novo a equipe do Galatasaray. Seis minutos. Lápto Levite toca curto com o Maicon. O Godafazaga para, junta para frente. Ali buscando o Feguli pelo lado esquerdo. Na verdade é o Derjok. Toca atrás com o Inan. Passe mais à frente. Gomi tem a paixada do Feguli. Tocou para o argilino da entrada. Vai fazer o terceiro. Bateu é gol! Gol! Feguli, camisa 89! O Galatasaray amplia, faz 3 a 0 em Esmirna. De novo, bola de pé em pé. Lindo, corta a luz do Inan. Passe do Gomi para o Feguli nas costas da Zague. Ele entrou na área e chutou o colocado à meia altura. Sem chance de defesa para o goleiro. O Cote faz 3 a 0. O Galatasaray e Gomi. Ostequim agora a Feguli. Equipe abre 6 a 0 na eliminatória. Sete minutos no segundo tempo. 3 a 0 para o time de Istambul. Aquela facilidade que a gente esperava já está acontecendo. São 3 a 0. E se quiser, fia 5, 6, 7. Os franceses de Istambul. Agora a arbitragem para e marca falta ali no sistema de defesa do Dunck. Em cima do seu marcador. A gente disse, né? Que no primeiro tempo, que não dá para falar quem que é o maior time de Istambul. Na verdade, não gosto nem de falar qual que é o maior time de tal lugar. Isso aí, para mim, é uma besteira. Porque, na verdade, não importa qual que é o maior time de tal lugar. Não importa a paixão do torcedor. Mas eu tenho alguns amigos turcos, né? E não é nenhum torce para os dois times, né? Então, é até importante falar isso. A gente pode medir o tamanho do time também. Não só pelo amor do torcedor. Pelo ódio do torcedor adversário. Pelo que passaram, todos os torcedores odeiam o Fenerbahçe. Então, seria um Flamengo aqui do Brasil, né? Um Flamengo, Corinthians do Brasil. Então, talvez aí o Fenerbahçe não seja talvez o time mais amado. Mas é o time mais odiado lá da Turquia. Agora é falta perigosa. Quem vai para a Cobança foi o Alcão. Passou pela barreira! Passa com muito perigo ao lado do gol do Isdan. Quase consegue descontar o Budaspor. Sinceramente, um 6x0 na eliminatória. E até pouco de um time que está brigando pela liderança da primeira divisão. Contra um time que luta pela permanência na terceira divisão da Liga Turca. Parece que segunda arbitragem. Desviou ali na barreira. Quem vai para a Cobrança é o próprio Orkani. Pelo lado esquerdo do campo de ataque. Colocou na área. Subiu ali na frente o número 35, Yasguili. Só que acabou cabeceando o jogador do Galatasaray. Cabeça com cabeça. Os dois estão sentindo bastante. Foi o Derdioc. Ele estava brigando ali com o Günther, se não me engano. O Yasguili. Acabou dando uma testada na nuca do Derdioc. Tanto que já vai recebendo gelo. O zagueirão do time de Esmirna. Com ele parece que está tudo bem. Com o Derdioc a gente não sabe. Porque a TV só está dando um enfoque lá no jogador do Budaspor. Então, momento para... Gomi Rock traz a emoção do esporte para você. 10 minutos, 40 segundos. No segundo tempo, Budaspor 0. Galatasaray 3. Gomi Astequim. E agora no segundo tempo, Fegoli no jogo de volta das oitavas de final da Copa da Turquia. Como venceu também na ida por 3x0 o Galatasaray. A gente pode falar, já está classificado para a próxima fase. Ele vai conhecer o seu adversário nas quartas de finais. Um sorteio que vai acontecer amanhã. Mais conhecido como sexta-feira, 19 de janeiro. É isso. A gente não tem muitos jogos importantes nessa quinta-feira. Só as 6h30. Tem o Leganês e Real Madrid pela Copa do Rei da Espanha. Mas aí, se você sabe, o resultado desse jogo. Lá durante o nosso arcador Gwen Rock, que começa às 7h15 com Palmeiras e Santo André pelo Campeonato Paulista. Mas também você vai saber todos os jogos, né? Vasco e Bangu. Boa Esporte Atlético Mineiro, Internacional e Veranópolis. Muito futebol pelo Brasil. Você acompanha mais tarde aqui comigo na narração. Rodrigo Tonhato e com os comentários do Leonardo Paioli Carrasa. 11 minutos, vai trocando passes. A equipe do Galatasaray ali no campo de defesa. O Mariano toca para o Inan. Tomina a bola número 8. Manda o Mariano passar. Então tem liberdade pra avançar. O lateral brasileiro. Manda mais à frente com o Feguli. Tem, então, troca de passes ali. Roubada de bola da equipe do Budaspor. Tente sair pro campo de ataque. Bola ali com o Shirin. Não consegue... Shirin, na verdade, não conseguiu passar pela marcação dupla. Recupera, então, a equipe do Galatasaray com o Mariano. Tocando curto atrás. A bola chega nos pés do Donk. O Landês faz a volta. Para, pensa. Tem o Mariano de novo ao seu lado. É o que ele faz. Chama o Brasileiro ali pelo lado direito. Toca mais à frente com o Inan. Domina a bola. O número 8. Não acha espaço. Manda para o Feguli. Domina a bola. O Argelino de costas contra a marcação. Vira. Enfrenta agora de frente. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Foi desarmado na entrada da área. Mas domina a bola. O Filho de Occhi. A bola passou um pouco com isso. Acabou se complicando ali com o Steckin. Tenta sair no contra-ataque. A equipe do Budaspor não conseguiu recuperar a bola. A equipe do Galatasaray com o Inan quase bobiou. Lançamento para o Derdió. Que não conseguiu dominar. E a bola vai direto nos pés do goleiro. O Cote vai sair jogando tranquilamente. E temos gol na Copa São Paulo. São Paulo empata contra a vitória em Ribeirão Preto. Gol do Toró. Então, São Paulo 1. Vitória também 1. O Fati Terim ali conversa com seus assistentes. Talvez esteja gostando do que está vendo em campo. Vamos aguardar se ele faz mais algumas alterações. Lá vai o Budaspor ali no contra-ataque. Domina a bola. O Aldemir contra a marcação. Toca atrás para a passagem do Chirin. Entrou na área. Vai fazer o gol. Não chutou fraco para a defesa do Izjan. Que defende tranquilamente. E quem apareceu foi o Findkid, hein? Na verdade, foi o Findkid. A primeira vez apareceu na partida o número 97. Ali chutando fraco para a defesa do Izjan. E a posse de bola de novo com a equipe do Galatasaray. Ali no seu campo defensivo com o Maicon. Domina a bola. O brasileiro toca mais à frente buscando o Inan. Já vai se movimentando ali. Parece que é o Gmuch para entrar em campo na equipe do Galatasaray. Domina a bola. Fegulino com o de ataque. Fez o corte. Mandou para a passagem do Mariano. Entrou dentro da área. Fez o cruzamento. Mas segundo a arbitragem já estava em posição de impedimento. O lateral brasileiro. Esse é o lançamento que ele fez para o Gomi. Não foi bom. Sinceramente ainda não entendi a saída do Mariano do Sevilha. Depois de jogar lá no Galatasaray. Não vai representando um bom futebol. Ele que chegou até a ser cotado, né? Para ser ali o lateral reserva do Daniel Alves na seleção brasileira. Quando o Danilo não estava em boa fase. Nunca esteja não. O Danilo continua sendo reserva. Era do Real Madrid agora. É do Manchester City. Mas teve o seu nome já ventilado Mariano. Vem de novo a equipe do Budapur. Lançamento à frente buscando o Tchakmak. Chega a primeira marcação do Grinter. Acaba cortando direto pela lateral. Lateral pelo lado direito do campo de ataque para a equipe da casa. Passa o tempo. E o Galatasaray apenas espera para festejar a classificação. Mesmo com 15 minutos. Já que agora o Budapur precisa fazer 7 gols. Restando 30 minutos para o final do jogo. Essa eu nunca vi. Futebol é futebol. Mas essa eu nunca vi. Fazer 7 gols em 30 minutos. Em um jogo eliminatório. A gente já viu de times fracos. Receberem goleadas assim de times muito fortes. Mas de eliminatório ainda não. Lá vai Budapur pelo lado esquerdo. Faz o cruzamento na área. Buscando o Tchakmak. Mas não foi bom o lançamento ali do número 11. O Shirim. E parece que vem a segunda alteração no Galatasaray. Daqui a pouco a gente confirma para vocês. Mas o que parece é o Grimush. Realmente o número 11 que vai entrar em campo. Será a segunda alteração feita? Não. É o Didierdi. Didierdi que vai entrar em campo. O número 6. Vamos ver o que vai fazer. O Vaditerim aí, hein? Eu tiraria o Donk. Mas vamos aguardar até para o time ter uma saída de bola melhor no seu campo de ataque. Já que pode enfiar uma sacola se quiser. Vai de novo o Galatasaray. Passa o Dostekin. Para o Gomi na entrada da área. Fez a volta na marcação. Mas se recuperou muito bem ali. A zague sai jogando pelo seu sistema defensivo ali com o Toramã. Toramã vai fazer o lançamento do lado direito. Buscando a passagem do Shackmak. Domina a bola do número 17. Contra a marcação do Gui Inter. Tentou colocar na frente. Mas apenas protege o Zagirão. E sai jogando perigosamente. Passou errado. Roupada de bola do Toramã. Bola entrou na área ali com o tirinho. Pelo lado esquerdo. Bateu! Goal! Spalmou o goleiro Stian. Ah! Se fez uma besteira gigantesca. Agora o Gui Inter. E vem a alteração. Exatamente isso, né? Sai o número 15. O Donk. Entra o número 6. O Djerdi. Como o Djerdi, se o nome dele tem que ser... É... O Donk que é mais Zagirão, né? Foi colocado ali na frente da zaga pelo técnico Faditerim. Acabou completo. Escanteio cobrado. Curto! Sai jogando errado ali. Time no Blaspo das Pormezas. Conte a bola na área. Dominou no peito. Deixou escapar ali. Equipe volta ainda para o chute. Afasta o mal de lá o Maicon. Mas mesmo assim a bola fica tranquila nas mãos do goleiro Stian. E a Gwenrock traz emoção do esporte para você. 17 minutos, 20 segundos deste segundo tempo. Budas por zero. Galatasaray. Três gols de Gomi, Ostequim e Feguli. O marcador Gwenrock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Na segunda-feira tem mais Galatasaray que na Gwenrock. Ah, vocês vão transmitir em jogo do Galatasaray. Não. Se você conhece a rádio há um bom tempo, sabe que a gente transmite várias competições da Grécia, a Turquia, a Ucrânia, a Escócia, a Rússia, a Bélgica, a Holanda. A gente vai ampliar ainda mais nesse ano com outros torneios. Além dos já tradicionais, dos times brasileiros. Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertador e Sul-Americana. Também espanhol, alemão, inglês, italiano, francês, português. Vai ter o argentino, uruguaio, mexicano, paraguaio, colombiano, chileno. Também outras competições da Europa. Daqui a pouco completa o lançamento do Feguli. Saiu do gol, o goleiro errado. Dominou o Feguli, vai bater para o gol. Salve em cima da linha. O goleirão Cote ia fazendo uma besteira gigantesca. Saiu muito mal do gol. O Feguli tirou ele no jogo de corpo ali. Na verdade, não foi nem jogo do corpo. O goleirão que foi muito mal mesmo. Ele acabou errando o bote. Não precisava ter saído. O gol ficou aberto. O Feguli bateu o rasteiro. Talvez ele devesse bater mais forte. E aí chegou o Yasguini para salvar o que seria o quarto gol do Galatasaray. Só que o problema foi que ele acabou se chocando contra a trave. Doeu bastante. Parece que foi a coxa esquerda ali. Recebendo atendimento até agora o zagueirão do Budaspor. Meu Deus do céu. Mas foi bem. Ele conseguiu evitar o quarto gol do Galatasaray. Evitar a bobagem do goleirão Cote. A gente pode falar que o placar não está maior por erro dos atacantes do Galatasaray. Não foi nem pelo goleirão. Porque o Berrandado despertou duas ótimas chances do primeiro tempo. Agora o Feguli também. Já poderia ser 6x0 tranquilamente. Escanteu cobrado pelo lado direito. O corta de Lazaga mais para a entrada da área. Briga por ela na equipe do Galatasaray. Mas a faça de Lazaga do Budaspor. Ela volta com o Lavo Telovic. Ambre do lado esquerdo para a passagem do Lacequim. Tentou o corte. Mas chegou muito bem na marcação. Ali o Toramã está jogando o número 5. Para a passagem do seu companheiro. Domina a bola. O número 11. O Chirin faz o lançamento buscando o Chakmak. Mas a bola foi muito forte. Domina tranquilamente. Ali o goleiro Isdian vai estar jogando com seus companheiros. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 20 minutos. 10 segundos do segundo tempo. O Budaspor perde em casa por 3x0 para o Galatasaray. Com gols do Gomi. Ostequim e Feguli. No jogo de volta das oitavas de final da Copa da Turquia. Como também venceu por 3x0 em casa. O Galatasaray vai avançando para a próxima fase da competição. Vai conhecer amanhã em sorteio realizado na Federação da Turquia. O seu adversário nas quartas de final. Temos também em andamento agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeiro tempo vem batando por 1x1. São Paulo e vitória. E a 7h30 tem Campeonato Paulista. Está com Palmeiras e Santo André aqui na Gwenrock. O marcador Gwenrock. Oferecimento da Acoshop. Acoshop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. E vem a primeira alteração na equipe do Budaspor. Vem o número 33 White. Enes Haidt. E sai o número 8. O Alcã. Então troca aí de meio campista. Deu de achar que o Alcã foi o que melhor atuou no jogo até aqui. Mas o Mermet Berlgen faz o seu primeiro... Sua primeira mexida no jogo. Daqui a pouco vem o Gmush também no Galatasaray. Vai ser a última alteração do técnico Fati. Terim. 21 minutos e meio. Sai jogando. Ali o goleirão Cote abre do lado esquerdo. Chamando o número 43. O Balicuve. Passe mais à frente. A equipe vai se movimentando ali no campo de ataque. Vai avançando o Budaspor. Lançamento na área. Chute de primeira! Quase o Tchakimaki faz um golaço! Cruzamento da esquerda. Ele bateu sem pulo. A bola passou com muito perigo. Buscando ali o ângulo adversário. Pelo menos ia dar uma alegria para a torcida. Quase um golaço. E agora sim vem a terceira alteração no Galatasaray. Saiu o Feguli poupado. Apesar de ter perdido o último gol sem goleiro. Fez um bom jogo o Argelino. Na minha modesta opinião. Melhor jogador da partida. Então sai o número 89. Sofiane Feguli. Entra o número 11. Sinan Gimush. Terceira e última alteração promovida pelo técnico Fati Terim. Participe aqui da nossa transmissão. Mande seu recado para GoiRock nas redes sociais. No nosso Facebook e Twitter. Arroba GoiRock. No nosso Instagram. Arroba Rádio GoiRock. Daqui a pouco completo. Passe na direita. Não dá para completar assim agora. No nosso aplicativo. Mensagem de texto ou mensagem de áudio. Também pelo nosso WhatsApp. No 11979998778. Repetindo. 11979998778. É. Se é GoiRock. Ainda hoje temos Palmeiras. E Santo André. Para você. Tenta avançar ali pelo lado esquerdo. Só que não deu muito certo ali. A subida do número 99. 99. 97 da equipe do Budaport. Cara que eu nem sei o nome. Ele quase não pegou na bola. O Findiquidi. Mas já não deu muito certo. A bola é da equipe do Galatasaray. Que tenta chegar ao campo de ataque. Lançamento ali pelo lado direito. Domina a bola. O Gmust tem a tabela com o Inan. Vai avançando ali pelo centro do gramado. A equipe do Galatasaray. Não acha muito espaço. Agora sim a bola volta no Inan. Recebendo do Didier Di. Faz lançamento à frente. Buscando quem. Buscando. O seu companheiro. Tirou o goleiro. Vai fazer o gol. Para fora. Incrível. Que gol. Perdeu o Astequim agora. Inacreditável. Lindo lançamento do Gmust para ele. O número 7. Dominou com a esquerda da hilária. Tirou do goleiro. E finalizou na rede. Pelo lado de fora. Como perde gol o Galatasaray. Meu Deus do céu. Não dá para entender. O Didier joga com muita facilidade. Vai perdendo um caminhão de gols. Já poderia estar. Uma sacolada. Agora contra o simpático time de Esmirna. Já são 24 minutos. E o jogo vai seguindo. Você acompanha aqui na companhia de Rodrigo Tonhada. Natunagou em Rock Web Rádio. Trabalha a bola ali o Maicon. O Inan volta para pedir a pós-bola. Mas o brasileiro vai avançando com ela. Toca mais à frente. Tenta a tabela ali. O Mariano não consegue o passo. Foi errado. Recupera a equipe do Budaspor. Vai jogando no seu campo de defesa. Agora ali do lado esquerdo. Com o número 11. O Chirin não achou espaço. Tenta passar pela marcação. O Gata Saray que aperta forte. Volta com o Balicuve. Balicuve também não acha espaço. Toca curto com o seu companheiro. Agora ali para a passagem do Haiti. Vai avançando. E sofreu falta. Falta. E agora... Futebol turco é isso. A torcida joga. Sinalizadores no gramado. E o jogo está paraizado. Para quem fala que futebol raiz não sei o que lá. Futebol não sei o que lá. O Nutella. Isso sim é futebol raiz. A torcida atrás do gol. Joga um monte de sinalizadores. O pessoal do apoio já chega ali para ajudar. Que beleza. Uma fumaça entra dentro de campo. A gente não sabe o que está acontecendo. Está imperceptível. Olha o que acontece. Próprios jogadores pegam. Os sinalizadores vão mandando para fora do gramado. Isso é futebol turco. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 26 minutos no segundo tempo. O Galatasaray vai avançando as quartas finais da Copa da Turquia. Vence por 3 a 0. O Bu Daspor. O primeiro gol do jogo foi do Gomi. Ao completar para o fundo da sede o passe do Ostequim. Ostequim que ampliou a vantagem. Lançamento na área. O Feguli ajeitou. E ele pegou de primeira. No canto sem chance de defesa para o goleiro adversário. E agora no segundo tempo. Dançamento. Troca de passes. O passe foi do Gomi para o Feguli. Que chutou a meia altura na saída do goleiro. Para fazer o 3 a 0. Para o Galatasaray. Mas a gente sempre afirou. Já poderia estar numa sacola. O Berranda perdeu dois gols inacreditáveis no primeiro tempo. O Feguli teve a chance de ampliar também sem goleiro. Mas os zagueiros só vão em cima da linha. Agora outro gol perdido pelo Ostequim. Sem goleiro também. Está perdendo muitos gols da equipe do Galatasaray. Mas como já dissemos. Vai vencendo a eliminatória por 6 a 0. E só amanhã vai conhecer o seu adversário de quartas de finais em sorteio. A ser realizado na Federação Turca. E temos outro gol na Copa São Paulo. Vitória amplia contra o São Paulo. Vitória 2, São Paulo 1 em Ribeirão Preto. Eu confirmo o autor do gol porque acho que foi agora. O segundo gol do Vitória ainda não apareceu. Aqui para mim foi o Lucas Ribeiro. Exatamente. O marcador Going Rock. Oferecimento da Acoshop. Acoshop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. 27 minutos. Vai tentando trocar passes. A equipe do Galatasaray. Mas rouba a bola. A equipe do Budaspor vai avançando pelo lado direito. Com o Tchakmak. Entrou na área. Tentou o corte na marcação em cima do Guinter. Acabou se complicando. Mas chega ali. O pau está comendo na arquibancada. O pau está comendo. A televisão não mostra. Mas a segurança vai jogando os torcedores para o canto ali. A gente vê como é tratado isso. Lá na Turquia a televisão dá atenção para o jogo. Se fosse no Brasil o jogo já teria ido para o Bebel. A televisão estaria ali dando atenção para o pau quebrando. Interessante. Interessante. E agora a falta ali no centro do gramado. Na verdade o pau não está quebrando ainda. Apenas a força de segurança vai levando ali os torcedores para o canto da arquibancada. Que está à sua direita do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. Torcedores que jogaram sinalizadores dentro do gramado. E beleza. Ele vai de novo a equipe do Galatas Triva trocando passes no meio de campo. Sem muita pressa porque vence o jogo por 3x0. 29 minutos do lançamento do Michael buscando o Gomi. Acaba cortando o Dilazaga. A bola volta com o Ginter. Perdeu no alto. Só que se complicou um pouco ali para fazer a bola chegar no campo de Adá. Aqui o número 97. Fim de Kid. A bola vai chegar do lado esquerdo para o número 11 ali. O Chirin pode colocar a bola na área. Faz o cruzamento. Quem é que chega? O goleirão saiu complicado. Ali mais defendeu em dois tempos. O Luiz Dian já sai jogando curto com seus companheiros. No contra-ataque o Galatasaray vai muito bem. O Derdióquio colocou na frente. Ganho do primeiro. O Gomi se movimenta. Ele mandou na esquerda. Entrou o Sequinária. Pode fazer o quarto. Bateu. Defendeu. O goleiro. Agora foi muito bem o coach. Lindo contra-ataque da equipe do Galatasaray. Foi muito bem o Derdióquio. O Gomi puxou o lado da marcação. Apareceu sozinho o Sequin pelo lado esquerdo. Ele deu um tapa na frente. Mas foi o suficiente para o goleiro chegar. Ele deu tapa com a esquerda. Foi finalizado com a direita. Defendeu com o pé. O coach é esse canteio. E vem mais uma alteração no Budaspor. Vem o número 20. O Kesgin. Quem sai. Vamos aguardar aí ver quem a televisão tira de campo. Número 17. O Chakmak. Então segunda alteração promovida pelo técnico Hermet Belgen. Número 20. Kesgin. Sai o número 17. O Chakmak. Deixa eu anotar aqui. Senão eu vou me complicar bastante. Põe sangue novo. Que eles também se já tivesse um pouco mais de qualidade. O Budaspor já haveria diminuído. Ter feito pelo menos o gol. Porque o Galatasaray também joga sem muita vontade. Nesta quinta-feira. E a Gwenrock traz emoção do esporte para você. Vamos chegando a 31 minutos. Segundo tempo. Budaspor 0. Galatasaray. Três gols de Gomi, Ostequim e Feguli. No jogo de volta das oitavas de final. Como também venceu por 3x0 em Sambu. A equipe vai avançando às quartas de final. E vai encontrar os seus grandes rivais. Fenerbahçe e Galatasaray. Mas ainda não nessa fase. Porque eles vão entrar como cabeças de chave. Então nada definido ainda. Também intervalo. Agora intervalo de jogo em Ribeirão Preto. Vitória vence o São Paulo por 2x1. Pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol. O Júnior. O marcador Goirock. Oferecimento da AcuShop. AcuShop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Tentava chegar ao campo de ataque. Mas acabou caindo. Olha o Ostequim. Arbitragem para e marca falta. Pedi aqui a ajuda dos meus companheiros também. Para ver essa questão do guerreiro. Mas também ninguém está sabendo de nada. Então acho que o pessoal da Turquia lá comeu uma bola gigante. Turquia lá do Peru. Falando sobre esse acerto do guerreiro. Com o Corinthians. Lá vai de novo a equipe do Galatasaray. 28 minutos. Domina a bola pelo lado esquerdo. Lefto o Levite. Lateral Romênia no nosso espaço. Então recomeça com o seu companheiro. Tentou passar por ali o Gomurs. Jogou em cima da marcação. É de novo o lateral para a equipe do Galatasaray. Agora sim a festa bonita dos torcedores do Galatasaray. Eles não têm o sinalizador. Então vamos com o celular mesmo. Iluminando ali o estádio em Esmirna. Vai lá o Tolevite. Tem liberdade pelo lado esquerdo. Faz o passe na entrada da área. Passou por todo mundo. Gomi tenta dominar. Mandou para trás. O Didier Di abriu do lado direito com o Mariano. Passe para o Gomi. Gomi pode fazer o quarto gol. Bateu! Passa por todo mundo na área. Ele jogou no centro da pequena área onde tinham dois jogadores e ninguém completou para o fundo das redes. Bem que ele chutou. Na verdade ele chutou ali, né? Não foi um passe isso daí. Se fosse um passe, seria que seria um pouco mais curto. Agora vem de novo o Galatasaray. Tentou o passe na área. O Gilmouros roubada de bola ainda do Didier Di. Mas a arbitragem parou e marcou falta. Falta a favor do time da casa. Quando eu explicava agora a situação da Copa São Paulo, também passou um lance batido aqui que... Se fosse um locutor de rádio normal, ia soltar a voz, né? Mas como foi depois, né? Eu não gosto de fazer isso. O Didier Diok quase fez um golaço de bicicleta que o goleiro coach defendeu. Aí sim apareceu muito bem, né? O goleiro que quase entregou alguns gols aí para o time do Galatasaray. Como eu já disse, vence com tranquilidade. Não está lá muito interessado mais no jogo. Se estivesse aplicado, já estariam 6x7x0 tranquilamente. Vamos chegando a 34 minutos. Vem avançando ali o Budaspor do centro para a esquerda. Passe do Oskan ali para o número 11. O Tirem fez o cruzamento. Passou por todo mundo. Bate! O Findikid dentro da área. Chutou na arquibancada onde os torcedores estão com o sinalizador. Pegou muito mal na bola com o pé esquerdo. O Sarohan. Findikid, número 97. 97, garoto de tudo. A gente vê ali, mas... Poderia ter um pouco mais de capricho nesta finalização. Tiro de meta cobrado ali pelo Izdian. Mas saiu jogando errado. Roubada de bola do Budaspor, que também já se complica na saída de bola. A bola volta com o Galatasaray. Chega nos pés do Latolevic pelo lado esquerdo. Vai avançando no lateral romeno. Toca curto ali com o seu companheiro, com o número 7, Kostekin. Manda centralizado o Derdiok. Derdiok de novo para o Kostekin. Pass foi muito forte. Tenta chegar ainda ao número 7. Não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. É de novo tiro de meta para o time da casa. E a Gwenrock traz emoção do esporte para você. 35 minutos, 7 segundos. No segundo tempo, o Budaspor 0-3 para o Galatasaray. No jogo de volta das oitavas de final da Copa da Turquia. A equipe também venceu na ida por 3 a 0. Então vai confirmando a classificação para as quartas de final. Que já tem os seguintes times classificados. Bexiktas, Fenerbahçe, Gentili Bidi, Akisar Beletispor, Konyaspor, Giresunspor e Kaiserspor. O Galatasaray vai sendo o quarto time. E no sorteio serão quatro cabeças de chave. Bexiktas, Fenerbahçe, Galatasaray e o Akisar Beletispor. Que vão enfrentar ou o Kaiserspor ou o Gentili Bidi, Konyaspor ou Giresunspor. Essa é a situação da Copa da Turquia. Que você acompanha aqui na Gwenrock, Copa da Turquia, Superliga Turca. Entre outros torneios, Gwenrock trazendo o melhor do futebol para vocês. Marcador Gwenrock, oferecimento da AcuShop. AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. E agora o técnico Mehmet Belgen fez a terceira alteração do Budaspor. Entrou em campo número 99. 9 e o Pero, saiu o número 11 e o Xirin. Só agora entrou o Pero, hein? O cara é o nome mais fácil. Lá veio o Sequin pelo lado esquerdo. Deixou o zagueiro para o lado, fez o cruzamento para o Gomi e mandou para fora! Outro gol perdido pelo Galatasaray. O negócio do Sequin é dar o drible e servir os seus companheiros. Agora fez uma linda jogada. Para mim ele não mandou na medida para o Gomi, né? Ele mandou um pouco para trás. Mas se ele tivesse mandado um pouquinho para frente, o Gomi teria acertado o gol adversário. Mas também dava ali para o atacante mandar para o fundo das redes. Outra oportunidade desperdiçada pelo centroavante da equipe, pelo artilheiro da Superliga Turca. Vai se complicando. 37 minutos. Sai jogando com chutão ali o goleiro, Cote. Briga do lado esquerdo, a bola recupera. Recupera a equipe do Galatasaray. Passa para o derdióquio. Dito para o Gomi. Não, dominou bem o Gomi. Com isso, recupera ali o número 21, o Xirin. Toca atrás para o seu companheiro. Vem avançando para o campo de ataque. A equipe da casa com o fim de Kidd. Lançamento ali na frente. Buscando a Demir. Saiu, bateu, defendeu. O goleiro afasta de Lalofto Levite. Quase marca o primeiro gol. Equipe do Budapur. Falei, se também se apertar um pouquinho, consegue fazer um gol? Porque o Galatasaray não está muito interessado na partida. Só que agora a bola volta lá para o campo defensivo. Com o número 35, Yasguili. Recomeça com o goleirão, com o Cote. Abre na direita com o Lirin. Domina a bola, o número 53. Vem avançando ali. Tem do seu lado o fim de Kidd. A bola chega mais à frente com o White. Domina a bola, o número 33. Mostra espaço. Recomeça na zaga. A bola fica mais uma vez com o Yasguili. Toca mais à frente com o Balikuv. A bola chega ali na ponta com o Pero. Vai fazer o cruzamento na área. Mas não dá em nada a jogada do ataque do Budapur. Desperdiçou outra boa oportunidade de abrir o gol. A bola foi direto pela linha de fundo. Lembrando que hoje temos ainda aqui na Gol em Rockweb Rádio. Mais futebol. Campeonato Paulista. Jogo entre Palmeiras e Santo André. E eu estarei de volta nessa narração com os comentários do Leonardo Paioli Carras. E na segunda-feira tem mais campeonato turco aqui na Gol em Rock. A partir das 3h da tarde. Rola a bola. 3h da tarde pelo horário brasileiro de verão. Para Kayseri Sport e Galatasarayu. Kayseri Sport está muito bem na competição. É uma das surpresas. Surpresas não. Tem um bom elenco. A equipe, né? Hoje o futebol turco investe bastante, né? Não só os grandes times, também os menores. Tanto que se a gente vê Samuel Eto'o, Azamu Ajean, entre outros atletas atuando. Também estava o Menezes, né? Que agora vai jogar no México. O Nasqui também está lá. O Istambu Bachate Ir, que é o líder. Ah, é surpresa. Mas tem no seu elenco o Adebayor, Clichy. Está contratando o Arda Turan. Então também a gente sempre vê os grandes times investindo bastante. Mas não é nenhum absurdo também. Claro que os outros times são bem grandes jogadores, né? Tanto que os times médios estão ficando um pouco para trás lá na KIA. Não estão investindo bem mais, né? O Bursaspor, que seria a quinta força. Está cada vez mais fraco. O Trabzonspor. Que alguns dizem que seria o quarto grande do futebol turco. Também hoje já não consegue mais brigar ali por competições europeias. E é isso. E a Goenrock traz a emoção do esporte para você. 40 minutos, 15 segundos. Do segundo tempo, Budaspor 0. Galatasaray 3. Goals de Gomi, Estequim e Feguli. No jogo de volta das oitavas de finais da Copa da Turquia. Como também venceu na ida por 3x0. A equipe vai avançando para a próxima fase, para as quartas de final do torneio. Temos também um jogo agora em andamento. Copa São Paulo de Futebol Júnior está no intervalo. Segue vitória 2, São Paulo 1 até o momento. A gente vai passar aqui a agenda para vocês, né? Dos próximos jogos transmitidos pela Goenrock. Hoje, já porque o jogo lá está tão morno. Não acontece mais nada. A gente esperava que nesses segundos finais, né? Nesses minutos finais, os times fossem para o ataque. Mas não é o que está acontecendo até o momento. Então hoje temos ainda a Palmeiras e Santo André pelo Campeonato Paulista. Amanhã é Campeonato Espanhol com o Retafi Athletic Clube de Bilbao. Sábado, Campeonato Inglês com o Arsenal Crystal Palace. Depois, São Paulo, Grêmio Novo Horizontino. Domingo, rodada a quadrupla na Goenrock. Começando com o Ajax e Feyenoord, né? Pelo Campeonato Holandês. Na sequência, colado, tem Real Madrid Deportivo La Corunha. Temos também Campeonato Paulista com o Balbo de Ribeirão Preto e Palmeiras. E São Caetano e Corinthians. Fechamos a nossa programação na segunda-feira com o Kaiser Espor e Galatasaray pelo Campeonato Turco. E Santos e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Muito futebol aqui para vocês na Goenrock Web Rádio. E ainda hoje, ainda, a sequência 3h30 começa a nossa terceira edição do Rock Hits. Muita música, a nossa nata de programação musical também com informação. E na sequência tem Palmeiras e Santo André, né? Como já informamos. E vamos fechar às 9h30 da noite com o nosso Goenrock Tracks. Sempre trazendo um especial, né? De uma hora dos seus artistas preferidos. E hoje é Guns N' Roses aqui na Goenrock. Então fiquem ligados na nossa programação. 42 minutos. Segue ainda 3x0 para o Galatasaray. E o Gomi conseguiu perder outro gol. Tá difícil. Ali para os atacantes. É o que eu estou falando. Se o time quisesse apertar um pouquinho mais, já estaria vencendo por uma sacola na volta aí do Fatiterim. Agora, de novo, recebeu passe na cara do goleiro. Outro passe do Ostequim. E o Gomi sozinho. Ele vai lá. E escorregou. Aí tá difícil. Acho que o Fatiterim tá vendo que ele vai ter muito trabalho fazer com esse time, hein? Porque não... Tudo bem. Vence por 3x0. O eliminatório tá 6x0, mas perdeu uma infinidade de gols hoje o Galatasaray. O time adversário é muito frágil, né? Como já dissemos, é o 15º de um dos grupos da 3ª divisão. Está na mesma posição do time que está... O Tuzlaspor, que está nas ruas de rebaixamento, né? Mesma pontuação 13 pontos. E hoje... De novo, outro contra-ataque. São 4x3. Bola chegou ali na entrada da área. Lançamento do Gumus. Para o Derdiok. Bateu fraco. Bateu fraco o Derdiok. Estava o Gomis atrás dele. Agora ele poderia dominar a bola. Só que ele chutou muito fraco de primeira. Outro gol perdido pelo Galatasaray. 44 minutos. Chance de contra-ataque da equipe do Budaspor. Bola chega ali no meio com o glorioso Findikid. Abre do lado direito com o seu companheiro. E chega ali na marcação o Laftolevich. O lateral romeno. Que em um sistema de 4. É o titular, né? A gente precisa ver ainda se o Fatitirim realmente vai fazer essa zaga de 4. Que a gente sempre lembra que com o Igor Tudor, né? O ex-zagueiro croata, né? Que virou treinador do Galatasaray. Jogava mais com uma linha de 3 defensiva. Com o Gary Rodrigues, né? Aberto ali pelo lado esquerdo. Quando jogava de 4, com 4 zagueiros, né? Colocava o Denayer, né? Ali como o zagueiro para aquele setor, né? Avançando um pouco mais. Então vamos aguardar. Hoje, como já dissemos, é um time misto que está em campo. Vai fazendo testes do treinador. Na segunda-feira mesmo. Vamos conhecer qual que será o seu time principal. 44 minutos, 40 segundos. Vai gastando tempo ali. A equipe do Galatasaray vence por 3 a 0 e vai seguindo vivo na competição. Tenta chegar de novo a equipe do Budaport ali pelo lado direito. Aperta a marcação. Láfito Levite não acha espaço. O número 33, Zouat. Acaba saindo com tudo pela lateral. Lateral para o Láfito Levite. Ele vai sair jogando. E final de jogo, hein? O árbitro não deu acréscimo. Não sei se ainda bem que os dois times já não estavam mais interessados no jogo. Final de partida. O Galatasaray está classificado às quartas de finais da Copa da Turquia. Budas por 0. Galatasaray 3. Foi 3, mas poderia ter sido 8, 9 tranquilamente devido ao enorme número de chances perdidas pela equipe de Istambul. Que abriu o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. Sempre de pé em pé. A bola chegou no Gomi. Recebendo passe do Ostequim. Que ele apenas completou para o fundo das sedes adversárias. Sem goleiro. Abrindo o marcador. O próprio Ostequim ampliou aos 44 minutos. Lançamento na área. O Feguli ajeitou para o número 7. Que bateu sem pulo no canto. Sem chance de defesa para o goleiro. Koti Galatasaray fez 2 a 0. E no segundo tempo. De novo, bola de pé em pé. Chegou no Gomi. Após um corta-luz do Inan. Ele mandou para a passagem do Feguli pelo lado direito. E o Argelino chutou a meia altura na saída do goleiro adversário. Para colocar números finais no jogo. Como já dissemos. Agora os oito times já estão confirmados na próxima fase da Copa da Turquia. Vamos então repetir para vocês as eliminatórias. Como ficaram os jogos de todos os times classificados. Começando pelo Gentiler Bili. Que eliminou o Bursaspor. A eliminatória terminou 2 a 2. Mas o Gentiler Bili avançou pelo critério de gols marcados fora de casa. O Coney Aspor eliminou o Trabzonspor por 2 a 1. O Fenerbahçe fez 3 a 0 no Istambulspur. O Akisar Belitespor venceu também no critério de gols marcados fora de casa contra o Boulospur. O Giresunspur fez 4 a 3 no Istambul-Baxakseir. Uma grande surpresa na Istambul. O Baxakseir é o líder do campeonato turco. O Giresunspur é time da segunda divisão. O único time da segunda divisão que ainda permanece no torneio. O Bixiktas fez 5 a 3 no Ousmane Aspor. Mas lembrando que estava 5 a 1 até 44 no segundo tempo. Quando ontem o Ousmane Aspor conseguiu a virada. O Kayser Aspor fez 5 a 1 no Antalya Aspor. E agora o Galatasaray 6 a 0 em cima do Budaspor. Os times classificados para as quartas de finais são 4 cabeças de Chaves. Bixiktas, Fenerbahçe, Galatasaray e o Akisar Belitespor. Do outro lado, esses 4 times vão enfrentar o sorteio ou o Genterbili, Coniaspor, Kayser Espor ou o Giresunspur. Lembrando que o Giresunspur é o único time da segunda divisão. Os jogos de idade das quartas de finais estão marcados para os dias 30, 31 de janeiro ou 1 de fevereiro. E jogos de volta dia 6, 7 ou 8 de fevereiro. A gente não sabe ainda os horários, mas os jogos da Turquia ajustam bem na programação da Going Rock. Mesmo se tiver Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, não tem problema algum aqui para encaixinha. Então é isso, vitória tranquila, tranquila do Galatasaray em cima do Budaspor 3 a 0. E muitos gols perdidos. Agora às 5h30 tem nossa terceira edição do Going Rock Hits. Uma nota da nossa programação e muita informação. 7h15 começa a nossa transmissão. 7h13 para ser mais exato, né? Começam a transmissão de Palmeiras e Santo André. Eu estarei de novo na narração com os comentários do Leonardo Paioli Carrasa. Na sequência tem o especial, o Going Rock Tracks. Sempre uma hora com o seu artista preferido na nossa programação. Hoje com o Guns N' Roses. Então, uma hora a partir das 9h30 da noite. E amanhã tem mais também Futebol Internacional com Retafe e Atlético Clube de Bilbao. A partir das 5h55 pelo horário brasileiro de verão. Eu de novo estarei nessa. Então, em meu nome de Rodrigo Tonhato, de toda a Going Rock Web Rádio. Eu agradeço vocês. Agora vocês fiquem com o nosso ciclo. Nossa, ciclo. Ciclo tá... Infelizmente ele tá meio que perdido ali, né? Em algum momento ele volta. Nosso ciclo Going Rock, infelizmente não será agora. Mas mais para frente, talvez sim. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Até daqui a pouco, na verdade, né? Going Rock, atitude no seu ouvido.